Veloso Neto, o bruto do bailão Canal Checa, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Música Feito chuva de verão, necessária mais passageira Entrou no meu coração, bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou, o molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão, pelos bares da cidade Foi embora e só ficou, o molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão, pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Dói, dói, dói É pra dançar, galera Música 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 Foi embora e só ficou O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Foi embora e só ficou O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Uh, 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 uh Veloso Neto, Bruto do Bailhão, fazendo ao vivo Aqui pelo canal da Ana Divulgações Um abraço especial Ana Divulgações, meu grande amigo Netinho Brito Grande cantor aí Um abraço especial, tamo junto meu irmão E vamos de forró Um abraço pra galera apaixonada aí do Brasil inteiro Curtindo essa live Um forte abraço do Bruto do Bailhão, Veloso Neto E vamos de forró Vamos trazer moda apaixonada pra galera curtir Uuuuh 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 Para dar fim da minha tristeza Todos já sabem a hora em que chego Deixo reservar num canto esta mesa Mando retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo a mim Pra não ver chorar esse embriagado Na toalha branca da mesa Sem que ver Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro E peço mais um Quando estou de fogo O resto eu derramo Na toalha branca da mesa Sem que ver Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro Fumo um cigarro E peço mais um Quando estou de fogo O resto eu derramo É pra dançar, galera! Uuuuh O dono do bar já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Porque eu perdi minha mulher querida Por uma mentira Ela foi embora Diz que também chora Paguada e sentida Sou fraque sem ela Essa dor Essa dor Que não sara Aqui nesse bar Eu já enchi a cara Mas não esqueci O amor Dessa bandida Na toalha branca da mesa Em que ver Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro Fumo um cigarro E peço mais um Fumo um cigarro Quando estou de fogo O resto eu derramo Na toalha branca da mesa Em que ver Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro E peço mais um Quando estou de fogo O resto eu derramo É pra dançar e curtir Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Um abraço especial pra galera do Brasil inteiro Curtindo aí o bruto do bailão, Veloso Neto, ao vivo Alô Norte, alô Nordeste, alô Minas Gerais, aquele abraço Cruzei a ponte, lá em Brasília de Minas Rodei o Norte de Minas, procurando meu amor Não sei porquê, essa menina foi embora Procuro saber agora, a razão da minha dor Em São Francisco, lá em Caraí de Minas Em Mirabela o meu sorriso, e aos poucos se acabando Em coração, minha cidade natal Um poeta recitava, um verso de amor quase chorando Eu cantava bem assim Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo na televisão Pro rádio, vou cantar bonito Pro mundo infinito, a nossa canção Vou, vou passar em Montes Claros Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo na televisão No rádio, vou cantar bonito Pro mundo infinito, a nossa canção Cruzei a ponte, lá em Brasília de Minas Rodei o Norte de Minas, procurando meu amor Não sei porquê, essa menina foi embora Procuro saber agora, a razão da minha dor Em São Francisco, lá em Caraí de Minas Em Mirabela o meu sorriso, e aos poucos se acabando Em coração, minha cidade natal Um poeta recitava, um verso de amor quase chorando E eu cantava bem assim Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo na televisão No rádio, vou cantar bonito Pro mundo infinito, a nossa canção Vou, vou passar em Montes Claros Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo na televisão No rádio, vou cantar bonito Pro mundo infinito, a nossa canção Vamos de forró Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo ao vivo, aqui pelo canal da Ana Divulgações Um abraço especial Meu grande amigo Netinho Brito Ana Divulgações, aquele abraço Tamo junto, misturado Um abraço especial a todos os meus amigos curtindo Todos os patrocinadores Dessa live, daqui a pouco eu vou tá falando o nome de todos Um forte abraço a todos Vamos de forró Uh! Essa é apaixonada demais Uh! Alô Norte e Nordeste Segura essa aí Um abraço especial Para os meus amigos Os curiosos da vaquejada Edmilson e Paulo Vaque Vamos de forró Um abraço especial Um abraço especial Um abraço especial Um abraço especial É o Bruto do Bailhão fazendo tudo ao vivo Um abraço especial pra toda a galera curtindo aí Nas redes sociais Alô, todos os internautas curtindo aí o Bruto do Bailhão Um forte abraço de coração a todos vocês Alô, meu Brasil, um forte abraço Veloso Neto, Bruto do Bailhão E vamos de forró Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Ela foi embora e deixou minha vida de ponta cabeça Ó como é que eu tô Pareço um menino chorando Sozinho, homem sem carinho Ó como é que eu tô Pedido, barbudo, largado, absurdo E há tempos um banho eu não tomo mais São noites e noites só perambulando Esquinas e ruas por ela chamando É isso que mulher bandida faz Segura assim, ó Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer E ela foi embora e deixou minha vida de ponta cabeça Ó como é que eu tô Pareço um menino chorando sozinho, homem sem carinho Ó como é que eu tô Pedido, barbudo, largado, absurdo E há tempos um banho eu não tomo mais São noites e noites só perambulando Esquinas e ruas por ela chamando É isso que mulher bandida faz Segura aí Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Vamos de forró Veloso Neto, o bruto do bailão fazendo tudo ao vivo Veloso Neto, o bruto do bailão Essa vai especial pra galera que curte cavalgar Um abraço especial pra galera que esfora São Luís de Minas Que ele abraçou! Menino, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi como uma estrela Teu brilho ilumina esse lugar E moça não repare no meu jeito simpão Sou bicho do mato, eu criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Menino, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi como uma estrela Teu brilho ilumina esse lugar E moça não repare no meu jeito simpão Sou bicho do mato, eu criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina É na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Vamos de forró Um abraço especial pra galera Curtindo aí Galera de todo o Brasil Curtindo aí Veloso Neto Bruto do Bairão Vamos de forró Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É pra dançar e curtir Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado Nosso amor tá bagunçado Não encontro é voltar Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É Veloso Neto Bruto do Bairão Fazendo tudo ao vivo Gostaria de mandar um abraço A todos os meus amigos Curtindo essa live maravilhosa São muita gente Não consigo falar o nome de todos Mas que Deus abençoe A cada um de vocês Que tá assistindo Que tá curtindo Compartilha aí com seus amigos Um abraço especial De coração a cada um de vocês Alô Minas Gerais Galera de São Paulo Galera de Goiânia Galera de Brasília Distrito Federal Família Veloso Um forte abraço a todos Lá em Brasília DF Também Minas Gerais Galera de Minas aí Alô Norte, Nordeste Aquele abraço Vamos de moda apaixonada Ontem ela me ligou E chorou e chorou E chorou de sol no sal Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Pergulhando o meu perdão Pergulhado em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dom do seu coração Eu me lembro do meu perdão Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém no seu lugar Woo Ontem ela me ligou E chorou de sol no sal Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Pergulhado em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dom do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém no seu lugar É paixão de te esperar É paixão de uma Vamos de forró Vamos de morro apaixonado assim ó Um abraço especial A toda a galera curtindo aí Toda a galera, todos os amigos aí Um forte abraço a todos Vocês comentando, curtindo aí Aquele abraço que Deus abençoe a cada um de vocês Vamos de forró É pra dançar e curtir o feriadão Pra tomar uma legal aí Sempre quando eu chego em casa Ela já espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que a lei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que o meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Mas já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que a lei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Eu acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozar de vítima Ela é feliz Ela é feliz Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Vamos de forró Um abraço especial A todos meus amigos curtindo aí Um abraço especial Pra galera de São Luís Galera de Esporas Um abraço especial Pra galera de Claros dos Roções Água Boa Galera de Francisco Sá Aquele abraço Brasília de Minas Mirabela Coração de Jesus Galera de Montes Claros Curtindo aí Vamos de forró Um abraço especial Veloso Neto O Bruto do Bairão Um abraço especial Pra todos os amigos Curtindo aí Um abraço especial Pro meu grande amigo Cantor Netinho Brito Aquele abraço Meu irmão Tamo junto Essa vai pra galera Que curte Cavalgada Rodeio e vaquejada Mais ou menos assim Tá estourado a querer ou não Eu tô comprando é boi Tô comprando é boi Tá estourado a querer ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá estourado aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá estourado aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gatos Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gatos Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grãos Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grãos Tá estourado, vaqueiro, eu não Tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Somo de forró Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser piano Mesmo quando eu te era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava todo Sete dias da semana eu tava apaixonado O universo conspirou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu sou Sendo disputado, respeitado, compensado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa no trem que combina Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser pião Mesmo quando a gente era deixado Eu tava acostumado Só levava tudo Sete dias da semana eu tava apaixonado E o universo conspirou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu sou Sendo disputado, respeitado, compensado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Vamos de forró Uh Gostaria de mandar um abraço especial pra toda a minha família Curtindo essa live maravilhosa Lá em São Luís de Minas Todos os meus amigos de São Luís de Minas Toda a galera aí, são muita gente Um abraço especial pra toda a galera Do norte de Minas Galera da Bahia, curtindo aí Galera do Nordeste, Pernambuco Galera do Ceará, Fortaleza Um abraço especial pra toda a galera Todo o Nordeste, Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo também curtindo aí Aquele abraço Família Veloso, lá em São Paulo Forte abraço Abraço especial também para os meus patrocinadores Que estão patrocinando essa live Gostaria de mandar um abraço especial Pro meu amigo João Luís Júnior e João Luís Da Baterias Montes Claros Aquele abraço O meu primo O Heves do Depósito Santa Lúcia Alô Branco, aquele abraço Depósito Santa Lúcia Um abraço especial Gilberto da Mecearia, lá em Esporas Aquele abraço Um abraço especial RS Mecânica Em São Luís de Minas Lava Jato e Mecânica Robinho Meu amigo Robinho, lá de Esporas Aquele abraço, meu irmão Abraço especial para Gil Demar de Esporas Abraço especial também para Nenê de Esporas Casa de Carro em São Luís Meu grande amigo Pezinho Aquele abraço, meu irmão Luís Fernando Oficina e Borracharia Lá em São Luís Aquele abraço E vamos lembrando aqui Vamos falando o nome das pessoas Aqui que o nosso Se a gente for lembrando A gente vai falando aí, beleza? Todos os patrocinadores aí Aquele abraço E vamos de forró Vamos trazer mais moda apaixonada Para a galera curtir aí E vamos de forró Amigo, sente um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perigo Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Abri o meu coração, uma ferida E nem o tempo vai se caprizar Hoje descobri suas mentiras O tempo todo fingiu, me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim E me jurou de amor sem fim Também traiu-me e fez muita maldade Sua vida também, mas Temos muitas coisas em comum Eu e você deixamos na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir Nos divertir e curtir E curtir coisas boas Podemos é mesmo comemorar Para que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor Amo de forró Amo de forró Sou o amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não, posso ficar, nem mais um minuto, junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não, posso ficar, nem mais um minuto, junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Woo! Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Vamos de maior apaixonada aí, um forte abraço a toda a galera curtindo aí É Veloso Neto, Bruto do Bailhão, fazendo tudo ao vivo E pelo canal da Ana Divulgações Que ele abraça todos os internautas aí, todos os fãs, os inscritos do canal aí Você que está passando pela primeira vez, que ainda não é inscrito Se inscreva no canal, deixa o like aí Forte abraço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Meu Deus, é tão difícil esquecer um amor verdadeiro Meu Deus, é tão difícil esquecer um grande amor Fiquei com tantos por aí, pra ver se esqueci E mais um meu amor por você, só o meu dor Nas noites frias, o meu caminhão, meu melhor amigo Meio solitário, vou pelas madrugadas Vem currado e vem a nossa canção E dói o coração, meus olhos enche dada Resolvi pinta no para-choque, o nome dela No para-brisa já meio embaçado, eu também escrevi Uma frase de amor, vem apaixonar Baby eu te amo, pelo amor de Deus, volte pra mim Sou o calvão, sou o calvão da estrada Piso fundo, esqueço o freio A noite chega e bate a solidão Piso fundo, esqueço o freio Woo! 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 Tchau, tchau. Ai meu Deus, é tão difícil esquecer um amor verdadeiro Ai meu Deus, é tão difícil esquecer um grande amor Já fiquei com tantas por aí pra ver se esquecia E mais o meu amor por você só aumentou Nas noites frias o meu caminhão, meu melhor amigo Meio solitário vou pelas madrugadas Fico rádio e vem a nossa canção, me dói o coração, meus olhos enchi d'água Resolvi pintar no para-shop o nome dela No para-brisa já meio embaçado, eu também escrevi Uma frase de amor bem apaixonada Baby eu te amo pelo amor de Deus, volte pra mim Sou cowboy da estrada A procura de um favor verdadeiro Sou rei nas paradas Vou cortando esse Brasil inteiro Sou cowboy da estrada Vou curtindo os rodeios A noite chega e bate a solidão Fiz o fim do esqueço freio A noite chega e bate a solidão Fiz o fim do esqueço freio Sou cowboy da estrada Fiz o fim do esqueço freio A noite chega e bate a solidão A procura de um grande amor Amor verdadeiro Sou rei nas paradas Vou cortando esse Brasil inteiro Sou cowboy da estrada Vou curtindo os rodeios A noite chega e bate a solidão Fiz o fim do esqueço freio A noite chega e bate a solidão Fiz o fim do esqueço freio Woo! Fiz o fim do esqueço freio Música Música Vamos de forró Veloso Neto fazendo tudo ao vivo Forte abraço a toda a galera ligada A galera curtindo aí nesse feriadão 15 de novembro É Veloso Neto, Bruto do Bailhão Fazendo ao vivo aqui pra vocês Vamos de forró Todos os meus amigos curtindo aí Procurar aqui o nome dos patrocinadores Um abraço especial a todos os patrocinadores Nessa live aí Um abraço especial a todos os amigos Curtindo aí Que Deus abençoe cada um de vocês Música 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 Vamos de forró A galera que tá curtindo A galera que tá tomando aí numa boa Forte abraço a todos Música Música Tô aqui jogado fora Música Ela não quer mais me ver Música Vacilei, pisei na voz E ela me deu um pó Tô perdido sem você Música Quem me amando Quem me amava de verdade Música Se cansou e bateu aço Música Já tem alguém que te adora Enquanto eu buscou Enquanto eu buscou Enquanto eu busquei na voz O que eu já tinha em casa Música De tanta saudade dela Jurando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Música Insisti ela atender Sou indo me responder Aceita que dói mesmo Música 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 Se ela atender Sou indo me responder Aceita que dói mesmo Música Música Tenho tanta liberdade Música Mas outro amor Pra mim não serve Música 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 Um abraço pra você A galera curtindo aí A galera de São Luís Música De Música De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Música 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 De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Música Insisti ela atender Sou indo me responder Música Aceita que dói mesmo Música Música Hoje vou na sua casa Música Me espere no portão Música Música Coração desarrumar Música 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 Não aguento esta saudade Música Música Esse amor vai me matar Música Música Sou passarinho que voa Música Música Queredente voltar pro mundo Música 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 Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumar Oh, mudão de sol e dano Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar por mim Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Beleza? Beleza? O neto bruto do bailão Fazendo tudo ao vivo aqui Um forte abraço A toda a galera curtindo A galera do Brasil inteiro Que no canal da Ana Divulgações Forte abraço Que Deus abençoe a cada um de vocês Curtindo aí Você que está passando pela primeira vez No canal Que ainda não foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe o like Vai ajudar muito Que Deus abençoe cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço Um abraço especial A todos os meus amigos Curtindo aí Meu grande amigo Netinho Brito Fazendo essa transmissão legal aí Um abraço Meu irmão Grande cantor Netinho Brito Da cidade de Montes Claros Minas Gerais Forte abraço Meu irmão Tamo junto Forte abraço A toda a galera Curtindo aí Gostaria de mandar um abraço especial Também para a galera De São Luís de Minas Galera do Alto Astral Galera da banda Alto Astral Lá de São Luís de Minas Aquele abraço Que Deus abençoe Todos vocês Sucesso aí meus amigos Elton Gilmar Robson do Acordeon Gostaria de mandar um abraço especial Também para o sanfoneiro Fábio Lá de São Luís De Minas Alô Fabinha Aquele abraço Meu amigo Tamo juntos Um abraço especial Para toda a minha família Lá em São Luís de Minas Um abraço especial Para os meus irmãos Valdomiro Zé Reinaldo Ana Cláudia E Elenilde Um abraço especial A todos vocês Um abraço especial Para os meus pais Geraldo Veloso E Judite Um abraço especial Também para a minha esposa Magda Loyola E toda a família Minha sogra Dona Danilca E para o meu amigo Walter E minha amiga Natália Aquele abraço Que Deus abençoe Cada um de vocês Veloso Neto O Bruto do Bailão Veloso Neto O Bruto do Bailão Vamos fazer um som romântico agora Para a galera que está curtindo Galera que está curtindo Nesse feriadão E vamos fazer um som romântico aqui Que ele abraça A todos vocês Meus amigos Veloso Neto O Bruto do Bailão O Bruto do Bailão Fazer um som romântico aqui Para a galera curtir Veloso Neto O Bruto do Bailão Veloso Neto Estou por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Estou por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Estou por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão E o meu desejo procurando outra emoção Estou por aí Estou por aí Eu morro de amor por ela Ela nem aí Ela nem aí Saudade rasgando o pé Pra onde ir? Eu morro de amor por ela Ela nem aí Ela nem aí Doite fria Doite fria, madrugada Estou por aí Estou por aí Estou por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Eu morro de amor por ela Eu desejo procurando outra emoção Estou por aí Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela Ela nem aí Ela nem aí Ela nem aí Ela nem aí Doite fria, madrugada Estou por aí Estou por aí Pra onde ir? Um abraço especial pra galera Um abraço especial pra meu primo Vicente Neto Lá em Brasília Aquele abraço meu irmão Pra todos os caminhoneiros Todos os meus amigos da estrada E aquele abraço Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Tô levando minha vida Esse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que faz Cada cidade que faz Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de seren Olha meu chapéu Já passei Já passei tantos janeiros Já senti Igualzinho Minha vida Minha vida é igualzinho A vida de um peão Também tem saudades Do seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Então Diós Um abraço especial pra galera de Fortaleza, curtindo Galera do Nordeste aí, aquele abraço Falou Pernambuco, galera do Pernambuco, galera do Ceará, aquele abraço Um abraço especial pra galera de Porto Seguro, todos meus amigos curtindo aí Essa é pra vocês Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho, pra onde eu vou De onde vem, não importa, pois já passou E o que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Tenho sol como abril Traz o que é seu E vem correr E vem correr Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de luz Tem uma varana que é minha e que é sua Tem uma varana que é minha e que é minha e que é sua Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde eu vou De onde venho Não importa Pois já passou E o que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Tenho só como abrir Traz o que é seu E vem correr Demorar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma baranga Que é minha e que é sua Demorar comigo Minha beiga senhorita Demorar comigo Doce beiga senhorita Demorar comigo Doce beiga senhorita Música Veloso Neto Bruto do Valhão Fazendo tudo ao vivo Fazendo essa seresta de luxo Pra galera curtir o feriadão 15 de novembro Um abraço Todos os internautas aí Quem ainda não for inscrito no canal Se inscreva Deixe o like e ative o sininho das notificações Forte abraço Que Deus abençoe cada um de vocês Música 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 Olho no espelho Meus olhos vermelhos Meu rosto cansado De tanto chorar Não quero ir pra rua No peito a saudade sul Tirar minha paz Ai, ai, ai Essa vida bandida Judia demais Música Vou montar um boteco em casa Música O uísque, cerveja e cachaça Esse meu coração vagabundo Tá levando na raça Música Tô vivendo sozinho em casa Tô sofrendo feito um cão sem dom Bebendo e chorando E ouvindo os modão E João Moreno e Mariano Woo Música 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 Olho no espelho Meus olhos vermelhos Meu rosto cansado De tanto chorar Música Não quero ir pra rua Música No peito a saudade sua Tirar minha paz Ai, ai, ai Essa vida bandida Judia demais Música Vou montar um boteco em casa Música O uísque, cerveja e cachaça Música Esse meu coração vagabundo Tá levando na raça Música Tô mais um boedo nessa cidade Vou cantar e chorar e beber Como te esquecer Se ainda ontem chorei de saudade Música Tô vivendo sozinho em casa Tô sofrendo Feito um cão sem dor Bebendo e chorando E ouvindo os modão E João Moreno e Mariano Uh Música Um abraço especial pra dupla João Moreno e Mariano Meus amigos de São Paulo Música Valeu Um abraço especial pra todos os internautas Curtindo aí Que Deus abençoe Cada um de vocês São muita gente Não consigo falar o nome de todos Mas um abraço de coração A cada um de vocês Quem ainda não foi inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe o like Ative o sininho das notificações Que Deus abençoe Grandemente Cada um de vocês Música Bom demais Um abraço especial Aos internautas Que estão aí assistindo Gostaria de pedir também Pra visitar o meu canal Veloso Neto Oficial Lembrando Veloso Neto Com dois L Com Z Veloso Neto Oficial Visita lá E se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Que Deus abençoe Cada um de vocês Vamos de mais moda Apaixonada Pra galera que está curtindo O feriadão 15 de novembro Curtindo aí Toma Numa Que Deus abençoe Cada um de vocês Veloso Neto O bruto do bailão Veloso Neto O bruto do bailão E vamos de mais Apaixonada Forte abraço Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo Curtindo aí Aquele abraço A família Veloso Lá em São Paulo Meu primo G Anderson G Anderson Rocha Minha prima Zilma Veloso Primo Fernando Gabriel Alô Gabriel Veloso Lá em São Paulo Ailton Veloso Em São Paulo Aquele abraço A toda a família Veloso Curtindo aí em São Paulo Família Veloso De Brasília Distrito Federal Brasília DF Também Aquele abraço Galera de Goiânia Todos os amigos Lá de Goiânia Tchãozinho Porto De Goiânia Guto da dupla Guto e Léo Aquele abraço A toda a família Veloso De Goiânia também Essa é para os corações Apaixonados Meu ex-amor Se não for pé de mundo Deve outra chance Pela última vez Ouça os apelos E quem canta e chora Porque o seu ex Agora não quer ser Mais ex Passe comigo Final de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros braços Pouco geólogo Do seu coração Deixe meu Deus Seu corpo sem vel Me deixe solto Num quarto trancado Eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto O seu alfabeto Eu ouro a voz Ainda tem surpresa Que eu só cumpro Quando eu marcar ponto No seu ponto Gê Ainda tem surpresa Que eu só cumpro Quando eu marcar ponto No seu ponto Gê Se dá meu corpo Aquecer teu corpo Receba o título De minha mulher Torna possível Quase possível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amado Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até a sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até a sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até a sua alma Fica apaixonada Fica apaixonada Fica apaixonada A nossa eu defendo a minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Toma seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Doce tem arte, só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Beleza! Um abraço especial a toda galera curtindo aí Veloso Neto Bruto do Bailhão Live Feriadão 15 de Novembro Que Deus abençoe a todos vocês curtindo aí Vou mandar um abraço especial Para todos os patrocinadores dessa live Um abraço especial Montes Claros Baterias Oh meus amigos Júnior e João Luiz Alô João Luiz Um abraço meu irmão Tamo junto Baterias Montes Claros Depósito Santa Lúcia Lava Jato e Troca de Óleo Lava... Troca de Óleo Lava... Troca de Óleo Lava Car... RS Aô meu amigo Robinho Um abraço Um abraço meu irmão, tamo juntos E toda galera apoiando aí Curtindo o som do Veloso Neto Bruto do Bailhão Forte abraço a todos E vamos de moda apaixonado aí Vamos fechar as duas horas de live para a galera que está curtindo legal aí Um forte abraço a todos Vamos trazer mais um shot para a galera curtir um shot bem apaixonado Tchau 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 Veloso Neto O Bruto do Bailão Música Música Vamos fazer mais um short apaixonado pra galera que tá curtindo aí Música 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 Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o like Um forte abraço a todos vocês curtindo aí Música 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 Galera, pedi uma moda aqui, vou fazer mais ou menos assim Um abraço especial a todos meus amigos presentes Tchau, tchau Cansado da vida torta, resolvi bater na porta Do regente da nação Sem jogar conversa fora, comecei a minha história Doutor, eu sou um ladrão Ovo, relógio e carteira, depois saio na carreira, para uma praça qualquer Entrego pro comprador, o seu valor, que jamais direi quem é Depois de uma brincadeira, gasto tudo em homagê Não aproveito um vizê Igualzinho um cão sem dom, vou vivendo no abandon Como filho de ninguém Doutor, me dê outra imagem Sem mancha de tatuagem Quero outra identidade Porque já estou cansado De viver a mão do nada Pelas ruas da cidade O doutor, me doutor, me doutor A minha vida mudou Veja quanta mudou Veja quanta mudou Veja quanta mudou Ovo, maçã e morango Estevão, nofe de frango Eu tinha no dia a dia Deixei a lata de escola Mas quando eu ia pra escola Para aprender a lição Nessa hora o trem passou, e o barulho me acordou, veja que decepção Sobre o vento vi adulto, naquele triste edulto, estava eu novamente Sem caviar sobre a mesa, sem conforto da nobreza, sem mansão e sem regime No sono regenei, mas amanhã voltarei, a ser o mesmo menino Roubando e depois torri, roubando e sobrevivendo, na regência do destino Um abraço especial pra galera do Altastral Quero tanto seu amor, quero ter você de volta Sem você aqui comigo, a solidão não me solta Lembro que na primavera, pegava flores pra você No verão a gente viajava, impossível te esquecer Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Adorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre ele está com seu par Sou igual a Adorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Corradinho com o meu bem Uh! Música Não aguento esta saudade Pesta mentira no sonho Tô sofrendo e tô largado Feito um caso sem nome Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Adorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre ele está com seu par Assim como a Adorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Corradinho com o meu bem Coladinho com o meu bem Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre ele está com seu par Sou igual a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Corradinho com o meu bem Uh! Música Música Vamos de forró JASON Chegando a hora de finalizar, como prometido, estamos cumprindo duas horas de live pra galera, curtindo aí, um abraço especial do Bruto do Bailão, a todos vocês curtindo aí, do Brasil inteiro, galera de São Paulo, galera de Goiânia, galera de Fortaleza, todo Ceará, Norte e Nordeste, aquele abraço. Todos os meus amigos, recebam o abraço do Bruto do Bailão, a cada um de vocês, que Deus abençoe, a todos, pela passagem dessa live, feriadão, 15 de novembro, vamos embora, apaixonar. Trazando mais essa aqui novamente, chega na hora de finalizar, graças a Deus, essa música tocou muito, todo Norte e Nordeste, que Deus abençoe, a todos vocês que curtem o Bruto do Bailão, Tamo junto, galera! Seja Música A Cigana não deu, a sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia arrumou um amor Dei minha mão de novo, eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte, cigana, sorte pra esquecer A Cigana não deu, a sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia arrumou um amor Dei minha mão de novo, eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte, cigana, sorte pra esquecer Beleza galera, tá chegando a hora de finalizar Um abraço especial a toda a galera curtindo aí A galera que acompanhou a live aí Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço especial Para os meus amigos Netinho Brito E Ana Divulgações da cidade de Montes Claros Fazendo essa transmissão legal Aqui pelo canal da Ana Divulgações Netinho Brito, grande artista de Montes Claros Muito obrigado meu irmão Pela força e tamo junto Um abraço especial a todos os patrocinadores Dessa live Gostaria de falar o nome deles rapidinho aqui Que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto Bruto do Bailhão Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe o like que vai ajudar muito Um abraço especial a Montes Claros Baterias Depósito Santa Lúcia Lava Jato e Troca de Óleo Lava Car RS RS, meu amigo Robinho Luiz Fernando, Oficina e Boacharia Casa de Carne, São Luiz Gildemar de Esporas Gilberto da Mecearia de Esporas Nenê de Esporas E Bar e Lanchonete do Marcelinho Um forte abraço Tamo junto meus amigos Que Deus abençoe cada um de vocês Todos vocês curtindo aí Vamos fazer a saideira aqui pra finalizar Veloso Neto O Bruto do Bailhão Feito chuva de verão Necessária Necessária mas passageira Entrou no meu coração Pagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O olhado da saudade O olhado da saudade Pagunçou minha vida inteira Pagunçou minha vida inteira Pelos bares da cidade Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Faz passar, sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Valeu galera, um abraço a todos vocês curtindo Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado pela participação na live Você que vai ver essa live depois Vai ficar aqui no canal, muito obrigado Se inscreva no canal, ative o sininho E deixa o like, que Deus abençoe Um forte abraço de coração do Veloso Neto, o Bruto do Bailhão A todos vocês, valeu, um abraço Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Beleza minha galera, que é o cantor Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Estou fazendo essa live pra vocês curtirem no feriadão 15 de novembro E vamos de forró O Bruto do Bailhão Feito chuva de verão Necessária mais passageia Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Hoje eu bebo a solidão Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, 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 dói, dói Dói, dói, ai, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, 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 ai, ai É pra dançar, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Olhando da saudade, hoje eu bebo a solidão, pelos bares da cidade. Ai, ai, dói, 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 pode até doer mais pouco. Mas passar sei que não há Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não há Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Dói, dói, dói Veloso Neto, Bruto do Bailhão, fazendo ao vivo Aqui pelo canal da Ana Divulgações Um abraço especial, Ana Divulgações, meu grande amigo Netinho Brito Grande cantor aí, um abraço especial, tamo junto meu irmão E vamos de forró Um abraço pra galera apaixonada aí do Brasil inteiro, curtindo essa live Um forte abraço do Bruto do Bailhão, Veloso Neto E vamos de forró Vamos trazer moda apaixonada pra galera curtir Uhul Uhul Uhú Uhul Uhul Na minha tristeza, todos já sabem, a hora em que chego Deixo reservar, num canto esta mesa, mando retirar, as outras cadeiras Para ninguém, sentar ao meu lado, se ela não pode vir, sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo a mim, pra não ver chorar, esse embriagado Na toalha branca da mesa, em que medo, escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro, e peço mais um, quando estou de fogo, o resto eu derramo Na toalha branca da mesa, em que medo, escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro, e peço mais um, quando estou de fogo, o resto eu derramo É pra dançar galera O dono do bar, já sabe que eu, não dou valor nenhum em mim Minha vida, sabe também, o que aconteceu, porque eu perdi minha mulher querida Por uma mentira, ela foi embora, diz que também chora Aqui nesse bar, eu já enchi a cara, mas não esqueci o amor dessa bandida Na toalha branca da mesa, em que medo, escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro, e peço mais um, quando estou de fogo, o resto eu derramo É pra dançar e curtir Fumo um cigarro, e peço mais um, quando estou de fogo, o resto eu derramo Um abraço especial pra galera do Brasil inteiro, curtindo aí o bruto do bailão Veloso Neto, ao vivo, alô norte, alô nordeste, alô minha Minas Gerais, aquele abraço Cruzei a ponte, lá em Brasília de Minas Rodeio o norte, rodeio o norte de Minas, procurando meu amor Não sei porquê, essa menina foi embora Procuro saber agora, a razão da minha dor Em São Francisco, lá em Caraí de Minas Em Mirabela, o meu sorriso, em Mirabela, o meu sorriso, e aos poucos se acabando Em coração, minha cidade natal, um poeta recitava um verso de amor quase chorando Eu cantava bem assim Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão Pro rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Vou Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Cruzei a ponte Lá em Brasília de Minas Rodeio o norte de Minas Procuro saber agora, a razão da minha dor Em São Francisco, lá em Caraí de Minas Em Mirabela, o meu sorriso, e aos poucos se acabando Em coração, minha cidade natal Um poeta recitava um verso de amor quase chorando Eu cantava bem assim Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Vamos de forró Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo ao vivo Aqui pelo canal da Ana Divulgações Um abraço especial Meu grande amigo Netinho Brito Ana Divulgações Aquele abraço Tamo junto e misturado Um abraço especial A todos os meus amigos curtindo Todos os patrocinadores Dessa live Daqui a pouco vou tá falando o nome de todos Um forte abraço a todos Vamos de forró Essa é apaixonada demais Alô Norte e Nordeste Segura essa aí Um abraço especial Pros meus amigos Os curiosos da vaquejada Edmilson e Paulo Vaquej Vamos de forró O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, é o Bruto do Bailhão fazendo tudo ao vivo Um abraço especial pra toda a galera curtindo aí das redes sociais Alô, todos os internautas curtindo aí o Bruto do Bailhão Um forte abraço de coração a todos vocês Alô, meu Brasil, um forte abraço Veloso Neto, Bruto do Bailhão Vamos de forró A CIDADE NO BRASIL Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Ela foi embora e deixou minha vida de ponta cabeça Ó, como é que eu tô Pareço um menino chorando Bebendo cachaça por uma mulher? Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer E ela foi embora Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Vamos de forró Veloso Neto, Bruto do Bailhão fazendo tudo ao vivo Veloso Neto, o bruto do bailão Essa vai especial pra galera que curte cavalgada Um abraço especial pra galera de Espora, São Luís de Minas Ele abraçou! Menino, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi como uma estrela? Teu brilho ilumina esse lugar E moça, não repare no meu jeito simpão Sou bicho do matão e criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Menina, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi como uma estrela? Meu brilho ilumina esse lugar E moça, não repare no meu jeito simpão Sou bicho do matão e criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina É na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Vamos de forró Um abraço especial pra galera Curtindo aí Galera de todo o Brasil Curtindo aí Veloso Neto Bruto do Bairão Vamos de forró Uh! 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 Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É pra dançar e curtir Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo tudo ao vivo Gostaria de mandar um abraço A todos os meus amigos Curtindo essa live maravilhosa São muita gente Não consigo falar o nome de todos Mas que Deus abençoe A cada um de vocês Que tá assistindo Que tá curtindo Compartilha aí com seus amigos Um abraço especial De coração a cada um de vocês Alô Minas Gerais Galera de São Paulo Galera de Goiânia Galera de Brasília Distrito Federal Família Veloso Forte abraço a todos Lá em Brasília DF Também em Minas Gerais Galera de Minas aí Alô Norte e Nordeste Aquele abraço Vamos de moda apaixonado Ontem ela me ligou E chorou de sol E chorou de sol no sal Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Pergulhado em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém no seu lugar Uh! E o meu coração cansou de te esperar Ontem ela me ligou E chorou de sol no sal Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Pergulhado em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém no seu lugar É paixão, irmão! E o meu coração cansou de te esperar E o meu coração cansou de te esperar E o meu coração cansou de te esperar Vamos de forró Vamos de morro apaixonado assim, ó Um abraço especial A toda a galera curtindo aí Toda a galera, todos os amigos aí Um forte abraço a todos Vocês comentando, curtindo aí Aquele abraço que Deus abençoe a cada um de vocês Vamos de forró É pra dançar e curtir o feriadão Pra tomar uma legal aí Sempre quando eu chego em casa Ela já espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar aonde foi que andei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que o meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história E o mundo ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Acredita na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Pra ela é muito importante Coisa de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Vamos de forró Um abraço especial A todos meus amigos curtindo aí Um abraço especial Pra galera de São Luís Galera de Esporas Um abraço especial Um abraço especial Pra galera de Claros dos Roções Água Boa Galera de Francisco Sá Aquele abraço Brasília de Minas Mirabela Coração de Jesus Galera de Montes Claros Curtindo aí Vamos de forró Um abraço especial Veloso Neto O Bruto do Bairão Um abraço especial Pra todos os amigos Curtindo aí Um abraço especial Pro meu grande amigo Cantor Netinho Brito Aquele abraço Meu irmão Tamo junto Essa vai pra galera Que curte cavalgada Rodeio e vaquejada Mais ou menos assim Tá estourado aquele eu não Eu tô comprando é boi Tá estourado aquele eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá estourado aquele ou não? Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gatos Paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando solta, garçom bate na mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando solta, garçom bate na mesa Tá estourado aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gatos Tá estourado aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá estourado aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando solta, garçom bate na mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando solta, garçom bate na mesa Tá estourado aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grava Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grava Tá estourado, vaqueiro, eu não Tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tamo de forró Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser piano Mesmo quando a gente era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava tudo Sete dias da semana eu tava apaixonado O universo prosperou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, compensado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser piano Mesmo quando a gente era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava tudo Sete dias da semana eu tava apaixonado E o universo prosperou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Tô sendo disputado, respeitado, cobiçado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Fungando no cangote das meninas Gostaria de mandar um abraço especial pra toda a minha família Curtindo essa live maravilhosa Lá em São Luís de Minas Todos meus amigos de São Luís de Minas Toda a galera aí que são muita gente Um abraço especial pra toda a galera Do norte de Minas Galera da Bahia curtindo aí Galera do Nordeste, Pernambuco Galera do Ceará, Fortaleza Um abraço especial pra todo o Nordeste Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo também curtindo aí Aquele abraço Família Veloso lá em São Paulo Um forte abraço Abraço especial também para os meus patrocinadores Que estão patrocinando essa live Gostaria de mandar um abraço especial Pro meu amigo João Luís Júnior e João Luís Da Baterias Montes Claros Aquele abraço O meu primo O Eves do Depósito Santa Lúcia Alô Branco Aquele abraço Depósito Santa Lúcia Um abraço especial Gilberto da Mecearia Lá em Esporas Aquele abraço Um abraço especial RS Mecânica Em São Luís de Minas Lava Jato e Mecânica Robinho Meu amigo Robinho lá de Esporas Aquele abraço meu irmão Um abraço especial para Gil de Mar de Esporas Um abraço especial também para Neném de Esporas Casa de Carro em São Luís Meu grande amigo Pezinho Aquele abraço meu irmão Luiz Fernando Oficina e Borracharia Lá em São Luís Aquele abraço Vamos lembrando aqui Vamos falando o nome das pessoas aqui Se a gente for lembrando A gente vai falando aí, beleza? Todos os patrocinadores aí Aquele abraço E vamos de forró Vamos trazer mais moda apaixonada Pra galera curtir aí Música Amigo, sente um pouco aqui comigo Estou muito magoado Estou perigo Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Abriu meu coração uma ferida Que nem o tempo vai se caprizar Hoje descobri suas mentiras O tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim E me jurou que amou sem fim Também traiu-me e fez muita maldade Sua vida também Sua vida também foi mais um Temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir Nos divertir e curtir E curtir coisas boas Podemos é mesmo comemorar Para que sofrer por mulheres a toas Amigo, a tempestade vai passar Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Música 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 Amo de forró Música Música Sou o amor passageiro Que está passando Por sua vida Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Música Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Música Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Uh! Pra galera apaixonada, hein! Música Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Uh! Música Música Vamos de maior apaixonada Veloso Neto, o Bruto do Bailão 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 Veloso Neto Veloso Neto, o Bruto do Bailão 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 Vamos de forró Veloso Neto fazendo tudo ao vivo Forte abraço a toda a galera ligada A galera curtindo aí nesse feriadão 15 de novembro Reveloso Neto Bruto do Valhão fazendo ao vivo aqui pra vocês Vamos de forró Todos os meus amigos curtindo aí Procurar aqui o nome dos patrocinadores Um abraço especial a todos os patrocinadores nessa live aí Um abraço especial a todos os amigos curtindo aí Que Deus abençoe cada um de vocês Um abraço especial a todos os patrocinadores Tchau 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 Vamos de forró A galera que tá curtindo A galera tá tomando aí numa boa Forte abraço a todos Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na voz E ela me deu um pó Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu aço Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade De tanta saudade dela Jorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti ela atender Sou indo me responder Aceita que dói mesmo Uuuuuh Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti ela Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti ela também Tô indo me responder Aceita que dói menos Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumar Como Deus que só lhe deu Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro mim Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você é uma perdoa Se você é uma perdoa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumar Oh mudando de sonho Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Se você é uma perdoa Esse amor vai me matar Se você é uma perdoa Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você é uma perdoa Vê se não briga comigo Se você é uma perdoa Beleza Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo tudo ao vivo aqui Um forte abraço A toda a galera curtindo A galera do Brasil inteiro Que no canal da Ana Divulgações Forte abraço Que Deus abençoe A cada um de vocês Curtindo aí Você que está passando Pela primeira vez no canal Que ainda não foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe o like Que vai ajudar muito Que Deus abençoe A cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço A todos Um abraço especial A todos os meus amigos Curtindo aí Meu grande amigo Netinho Brito Fazendo essa transmissão Legal aí Um abraço Meu irmão Grande cantor Netinho Brito Da cidade de Montes Claros Minas Gerais Forte abraço Meu irmão Tamo junto Forte abraço A toda a galera Curtindo aí Gostaria de mandar um abraço Um abraço especial Dona Danilca E para o meu amigo Walter E minha amiga Natália Aquele abraço Que Deus abençoe Cada um de vocês Veloso Neto O bruto do bailão Veloso Neto Veloso Neto O bruto do bailão Vamos fazer um som romântico Agora para a galera Que está curtindo Galera que está curtindo Nesse feriadão E vamos fazer um som romântico Aqui Que ele abraça A todos vocês Meus amigos Veloso Neto O bruto do bailão O bruto do bailão Fazer um som romântico Aqui para a galera Curtir Veloso Neto O bruto do bailão 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 Estou por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Estou por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em alta madrugada Estou por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina Aumenta a minha solidão E o meu desejo Procurando outra emoção Estou por aí Vou por aí Eu morro de amor Por ela Ela vem aí Ela vem aí Saudade Saudade Pra onde ir? Pra quem sorrir? Eu morro de amor Eu morro de amor Ela vem aí Ela vem aí Saudade Pra onde ir Pra onde ir Eu morro de amor Eu morro de amor Veloso Neto, Bruto Bailhão, feriadão 15 de novembro, um abraço a toda a galera Um abraço especial pro meu primo, Vicente Neto, lá em Brasília, né? Aquele abraço, meu irmão, pra todos os caminhoneiros, todos os meus amigos da estrada, e aquele abraço Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Tô levando minha vida, se vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que faz, é boa alegria Quantas estrelas já vi, iluminando o céu Madrugada de serenho, olha meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poção Globo na estrada, pera no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho a vida de um peão Também tem saudade, também tem saudade Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as rédeas do poção Globo na estrada, pera no volante Tô apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho a vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é igualzinho a vida Um abraço especial pra galera de Fortaleza Curtindo, galera do Nordeste aí, aquele abraço Falou Pernambuco, galera do Pernambuco Galera do Ceará, aquele abraço Um abraço especial pra galera de Porto Seguro Todos meus amigos curtindo aí Essa é pra vocês E aí E aí Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho Pra onde eu vou De onde eu venho Não importa Pois já passou E o que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é O que eu tenho é quase nada Tenho sol como abril Traz o que é seu E vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de luz Tem uma varana Que é minha e que é sua Vem morar comigo Minha amiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Woo Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde eu vou De onde venho Não importa Pois já passou E o que importa E o que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Tenho sol como abril Traz o que é seu E vem morar comigo Numa palhosa Tanto dá certo Será o nosso abril Traz o que é seu E vem correr E morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma barata Que é minha e que é sua Vem morar comigo Minha amiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Tchau 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 Música Olho no espelho, meus olhos vermelhos, meu rosto cansado de tanto chorar Não quero ir pra rua, no peito a saudade sua, tirar minha paz Ai ai ai, essa vida bandida, judia demais Vou montar um boteco em casa, uísque, cerveja e cachaça Esse meu coração vagabundo tá levando na raça Tô mais um boedo nessa cidade, vou cantar e chorar e beber Como te esquecer, se ainda ontem chorei de saudade Tô vivendo sozinho em casa, tô sofrendo feito um cão sem dom Bebendo e chorando, te ouvindo os modões, João Moreno e Mariano Um abraço especial pra dupla João Moreno e Mariano, meus amigos de São Um abraço especial pra todos os internautas curtindo aí Que Deus abençoe cada um de vocês, são muita gente Não consigo falar o nome de todos, mas um abraço de coração a cada um de vocês Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva no canal Deixe o like e ative o sininho das notificações Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês Bom demais, um abraço especial Aos internautas que estão aí assistindo Gostaria de pedir também pra visitar o meu canal Veloso Neto Oficial Lembrando Veloso Neto com dois L e com Z Veloso Neto Oficial Visita lá e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Que Deus abençoe cada um de vocês Vamos de mais moda apaixonada pra galera que tá curtindo o feriadão 15 de novembro Curtindo aí, toma numa Que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto O bruto do bailão Veloso Neto Veloso Neto O bruto do bailão E vamos de moda apaixonada Um forte abraço Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo curtindo aí Aquele abraço A família Veloso lá em São Paulo Meu primo G Anderson G Anderson Rocha Minha prima Zilma Veloso Primo Fernando Gabriel Alô Gabriel Veloso lá em São Paulo Ailton Veloso em São Paulo Aquele abraço A toda a família Veloso curtindo aí em São Paulo Família Veloso de Brasília Distrito Federal Brasília DF também Aquele abraço Galera de Goiânia Todos os amigos lá de Goiânia Tiãozinho Porto de Goiânia Guto da dupla Guto e Léo Aquele abraço A toda a família Veloso de Goiânia também Essa é para os corações apaixonados Meu ex-amor se não for pé de mundo Dei-lhe outra chance pela última vez Ouça os apelos em quem canta e chora Porque o seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Por que o geólogo do seu coração Desde o meu Deus Seu corpo sem vel Me deixe solto num quarto trancado Eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto O seu alfabeto Eu ouro a voz Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto No seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto No seu ponto G Se dá meu corpo aquecer teu corpo Receba o título de minha mulher Dor não é possível Quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amado Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até a sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até a sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até a sua alma Fica apaixonada 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 Alma, seu defeito é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o porte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Alma, seu defeito é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o porte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Quem muda o caráter E muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem amor Você tem amor e só Deus expir Quanto mais simples, mais bonito é fim Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Beleza! Um abraço especial a toda a galera curtindo aí Veloso Neto Bruto do Bailhão Live Feriadão 15 de Novembro Que Deus abençoe a todos vocês curtindo aí Vou mandar um abraço especial Para todos os patrocinadores dessa live Um abraço especial Montes Claros Baterias Oh meus amigos Júnior e João Luiz Alô João Luiz Um abraço meu irmão Tamo junto Baterias Montes Claros Depósito Santa Lúcia Lava Jato e Troca de Óleo Lava... Troca de Óleo Lava... Troca de Óleo Lava... Espezin Gildemar de Esporas Gilberto Messearia em Esporas Aquele abraço Neném de Esporas Um abraço Tamo junto Marcelinho Bar e Lanchonete Bar e Lanchonete do Marcelinho Meu amigo Marcelinho Lá em Esporas Um abraço meu irmão Tamo juntos E toda galera Apoiando e curtindo o som do Veloso Neto Bruto do Malhão Forte abraço a todos E vamos de moda apaixonada aí Vamos fechar as duas horas de live pra galera que tá curtindo legal aí Um forte abraço a todos Vamos trazer mais um shot pra galera curtir um shot bem apaixonado Veloso Neto O bruto do bailão Música 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 Vamos fazer mais um shot apaixonado pra galera que tá curtindo aí. Vamos fazer mais um shot. Vamos fazer mais um shot apaixonado pra galera que tá curtindo aí. E ela rola a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou teu esquema preferido, eu sou teu esquema preferido. E ela dispensava lá minhas amigas pra ficar comigo, porque eu sou teu esquema preferido. Eu sou teu esquema preferido. Daqui a pouco ela tá indo passando, sabe que sou louco e sem coração, quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão. E ela rola a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou teu esquema preferido, eu sou teu esquema preferido. E ela dispensava lá minhas amigas pra ficar comigo, porque eu sou teu esquema preferido. 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 Som da música que nos marcou Eu imploro aos teus pés Com medo de te perder Cris de amor, de amor Sonho meu, você Cris de amor, de amor Sonho meu, você Ei, ao ouvir o som Da música que nos marcou É paixão de amor Eu imploro aos teus pés Com medo de me deixar Cris de amor, de amor Sonho meu, você Cris de amor, de amor Sonho meu, você É Veloso Neto Bruto do Malhão Fazendo tudo ao vivo Vamos de forró Gostaria de pedir a galera que tá assistindo aí Pra visitar também o meu canal Veloso Neto Oficial Veloso Neto com dois L e com Z É só você digitar no Youtube Visita a gente lá, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações e deixa o like Um forte abraço a todos vocês curtindo aí Você que chegou pela primeira vez aqui também no canal da Ana Divulgações Se inscreva, ative o sininho das notificações Deixa o like, vai ajudar muito Que Deus abençoe cada um de vocês Vamos de bora apaixonada É Veloso Neto Bruto do Malhão Fazendo tudo ao vivo Vou dar um abraço especial Para o meu grande amigo Netinho Brito Grande artista da cidade de Montes Claros Alô Netinho Brito Abraço meu irmão, tamo juntos Galera, pedi uma moda aqui Vou fazer mais ou menos assim Um abraço especial a todos meus amigos Presente Música 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 Cansado da vida torta Resolvi bater na porta Do regente da nação Música Sem jogar conversa fora Comecei a minha história Doutor eu sou um ladrão Música 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 Depois saio na carreira Para uma praça qualquer Música Música Entrego pro comprador Música Música E jamais direi quem é Música Depois de uma brincadeira, gasto tudo em bobageiro Não aproveito um vincente Igualzinho um cão sem dom, vou vivendo no abandon Como filho de ninguém Doutor me dê outra imagem, sem mancha de tatuagem Quero outra identidade Porque já estou cansado, de viver abandonado Pelas ruas da cidade O doutor me adotou, a minha vida mudou Veja quanto amor dobi O vó, maçã e morango Estrogonofe de frango, eu tinha no dia a dia Enchei a lata de escola, mas quando eu ia pra escola Para aprender a lição Nessa hora o trem passou E o barulho me acordou Veja que decepção Sobre o vento vi adulto Naquele triste edu Estava eu novamente Nem cabia sobre a mesa Nem conforto da nobreza Sem mansão e sem regência No sono regenei Mas amanhã voltarei A ser o mesmo menino Tomando e depois correndo Tomando e sobrevivei Na regência do destino Um abraço especial pra galera do Altastral Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Chegava flores pra você No verão a gente viajar Impossível te esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Adorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre ele está com seu par Sou igual a Adorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Boadinho com meu bem Uh! Não aguento esta saudade Que está me tirando o som Tô sofrendo e tô largado Feito um caso ou sem nome Se ela não me encerra Sei que vou enlouquecer Teu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa Adolim Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Adolim Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco ladinho Como eu é Boa, boa Adolim Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual a Adolim Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco ladinho Como eu é Vamos de forró Chegando a hora de finalizar Como prometido Estamos cumprindo duas horas de live Pra galera Curtindo aí Um abraço especial do Bruto do Mailão A todos vocês Curtindo aí Do Brasil inteiro Galera de São Paulo Galera de Goiânia Galera de Fortaleza Todo Ceará Norte e Nordeste Aquele abraço Todos meus amigos Receba o abraço Do Bruto do Mailão A cada um de vocês Que Deus abençoe A todos Pela passagem Nessa live Feriadão 15 de novembro Vamos embora Trazando mais essa aqui novamente Chegando a hora de finalizar Graças a Deus Essa música tocou muito Todo Norte e Nordeste Que Deus abençoe A todos vocês Que curtem o Bruto do Mailão Tamo junto galera Música 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 Oh cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou um amor Lê minha mão de novo Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Oh cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou um amor Lê minha mão de novo Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Uh Uh Beleza galera Tá chegando a hora de finalizar Um abraço especial Um abraço especial a toda galera Curtindo aí A galera que acompanhou a live aí Que Deus abençoe grandemente Cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço Bruto do Bailão Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe o like Que vai ajudar muito Um abraço especial Muitos claros Baterias Depósito Santa Lúcia Lava Jato e Troca de Óleo Do Lava Car RS RS Meu amigo Robinho Luiz Fernando Oficina e Boacharia Casa de Carne São Luiz Gildemar de Esporas Gilberto da Mecearia De Esporas Nenê de Esporas E Bar e Lanchonete Do Marcelinho Um forte abraço Tamo junto meus amigos Que Deus abençoe Cada um de vocês Todos vocês curtindo aí Vou fazer a saideira Aqui pra finalizar Veloso Neto O Bruto do Bailão Uh! Uh! Feito chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O olhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Foi embora e só ficou O olhado da saudade O olhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da saudade Pelos bares da cidade Quando eu bebo a solidão Doer mais fogo Mas passar Sei que não vai Ai, ai, dói, dói Oh! Dói, dói, ai, ai, ai Uh! Valeu galera Um abraço a todos vocês curtindo Fiquem com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado Pela participação na live Você que vai ver essa live depois Vai ficar aqui no canal Muito obrigado Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa o like Que Deus abençoe Um forte abraço De coração do Veloso Neto O Bruto do Bailão A todos vocês Valeu Um abraço Veloso Neto O Bruto do Bailão Beleza minha galera Que é o cantor Veloso Neto O Bruto do Bailão Estou fazendo essa live Pra vocês curtirem No feriadão 15 de novembro E vamos de forró Vá! 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 Vento, chuva de verão Necessária, mas passageia Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Foi embora e só ficou O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai É pra dançar, galera Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 É pra dançar. Se inscreva no canal. Minha vida, eu já encher, se inscreva no canal. Na toalha, é pra dançar. Vai curta e curtir. Se inscreva no canal. 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 Noissimo formato. Eae, Já, cra, embora, procuro saber agora, a razão da minha dor, em São Francisco, lá em Caraí de Minas, em Mirabela o meu sorriso, e aos poucos se acabando, em coração, minha cidade natal, um poeta recitava, um verso de amor, quase chorando, eu cantava bem assim, vou passar em Montes Claros, vou fazer um apelo, na televisão, no rádio, vou cantar bonito, pro mundo infinito, a nossa canção, vou passar em Montes Claros, vou fazer um apelo, na televisão, no rádio, vou cantar bonito, pro mundo infinito, a nossa canção, Cruzei a ponte, lá em Brasília de Minas, rodei o norte de Minas, procurando meu amor, não sei porquê, essa menina foi embora, procuro saber agora, a razão da minha dor, em São Francisco, lá em Caraí de Minas, em Mirabela o meu sorriso, e aos poucos se acabando, em coração, em coração, minha cidade natal, um poeta recitava, um verso de amor, quase chorando, eu cantava bem assim, Vou passar em Montes Claros, vou passar em Montes Claros, vou fazer um apelo, na televisão, no rádio, vou cantar bonito, pro mundo infinito, a nossa canção, Vou passar em Montes Claros, vou fazer um apelo, na televisão, no rádio, vou cantar bonito, pro mundo infinito, a nossa canção, Vamos de forró! Veloso Neto Bruto do Bailhão, fazendo ao vivo, aqui pelo canal da Ana Divulgações, Um abraço especial, meu grande amigo Netinho Brito, Ana Divulgações, aquele abraço, tamo junto, misturado, Um abraço especial a todos os meus amigos curtindo, todos os patrocinadores, Dessa live, daqui a pouco vou tá falando o nome de todos, Um forte abraço a todos, Vamos de forró! Essa é apaixonada demais! Alô, Norte e Nordeste, segura essa aí, um abraço especial, Pros meus amigos, os curiosos da vaquejada, Edmilson e Paulo Vaque, Vamos de forró! Música 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 E vamos de forró! Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Ela foi embora e deixou minha vida de ponta cabeça Ó como é que eu tô, pareço um menino chorando sozinho, homem sem carinho Ó como é que eu tô, pedido, barbudo, largado, absurdo e há tempos um banho eu não tomo mais São noites e noites, só perambulando, esquinas e ruas por ela chamando É isso que mulher bandida faz, segura assim ó Tô aqui num bar qualquer, bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer, bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Ó como é que eu tô, pareço um menino chorando sozinho, homem sem carinho Ó como é que eu tô, pedido, barbudo, largado, absurdo e há tempos um banho eu não tomo mais São noites e noites, só perambulando, esquinas e ruas por ela chamando É isso que mulher bandida É isso que mulher bandida faz, segura aí Tô aqui num bar qualquer, bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Vamos de forró Veloso Neto, bruto do bailão, fazendo tudo ao vivo Veloso Neto, o bruto do bailão Essa vai especial pra galera que curte cavalgar Oh, um abraço especial pra galera que esfora São Luís de Minas Ele abraçou! Menino, será que você caiu do céu? Oh, eu te confundi com uma estrela Teu brilho ilumina esse lugar Ah, 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 ah E moça, não repare no meu jeito sem prão Sou bicho do mato, eu criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que não se combina Se patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Menino, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Teu brilho ilumina esse lugar Ah, ah, ah E moça, não repare no meu jeito sem prão Sou bicho do mato, eu criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que não se combina Se patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina É na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que não se combina Se patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Um abraço especial pra galera curtindo aí Galera de todo o Brasil Curtindo aí Veloso Neto, Bruto do Bairão Vamos de forró! Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É pra dançar e curtir Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor está bagunçado Nosso amor tá bagunçado É pra dançar e curtir Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É Veloso Neto Bruto do Bairão Fazendo tudo ao vivo Gostaria de mandar um abraço A todos os meus amigos Curtindo essa live maravilhosa São muita gente Não consigo falar o nome de todos Mas que Deus abençoe A cada um de vocês Que tá assistindo Que tá curtindo Compartilha aí com seus amigos Um abraço especial De coração a cada um de vocês Alô Minas Gerais Galera de São Paulo Galera de Goiânia Galera de Brasília Distrito Federal Família Veloso Forte abraço a todos Lá em Brasília DF Também em Minas Gerais Galera de Minas aí Alô Norte, Nordeste Aquele abraço Vamos de moda apaixonado Ontem ela me ligou E chorou E chorou de soluça Inflorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhosa Mergulhosa em solidão Mergulhosa em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor Que o seu grande amor Que ainda sou o dono Do seu coração Eu me lembro do meu perdão Eu me lembro daquele dia Que você saiu Já me gritei Já gritei seu nome Você nem me ouvi E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém no seu lugar Woo! Ontem ela me ligou E chorou de solução Inflorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dom do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar É paixão de mal O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Vamos de forró, vamos de morar apaixonado assim ó Um abraço especial a toda a galera curtindo aí Toda a galera, todos os amigos aí Um forte abraço a todos, vocês comentando, curtindo aí Aquele abraço que Deus abençoe a cada um de vocês Vamos de forró, é pra dançar e curtir o feriadão Pra tomar uma legal aí Sempre quando eu chego em casa, ela já espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar apreensivo, quero adivinhar onde foi que andei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, mas já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante gozar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar apreensivo, quero adivinhar onde foi que andei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante gozar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Ela é feliz, ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Um abraço especial pra galera de São Luís Galera de Esporas, um abraço especial pra galera de Claros dos Roções Água Boa, galera de Francisco Sá, aquele abraço Brasília de Minas, Mirabela, Coração de Jesus Galera de Montes Claros curtindo aí Vamos de forró Um abraço especial pra todos os amigos curtindo aí Um abraço especial pro meu grande amigo cantor Netinho Brito Aquele abraço, meu irmão, tamo junto Essa vai pra galera que curte cavalgada, rodeio e vaquejada Mais ou menos assim, ó Tá estourado aquele eu não Eu tô comprando é boi Tô comprando é boi Tá estourado aquele eu não Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado aquele eu não Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tá estourado, aquele ou não? Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Tá estourado, aquele ou não? Tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de galhos Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de galhos Tá estourado aquele eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Vamos de forró Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botina Olha eu, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser piano Mesmo quando eu te era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava todo Sete dias da semana eu tava apaixonado O universo prosperou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, convençado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser piano Mesmo quando a gente era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava todo Sete dias da semana eu tava apaixonado E o universo prosperou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, convençado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Vamos de forró Gostaria de mandar um abraço especial pra toda a minha família Curtindo essa live maravilhosa Lá em São Luís de Minas, todos os meus amigos de São Luís de Minas Toda a galera aí, são muita gente Um abraço especial pra toda a galera do Norte de Minas Galera da Bahia, curtindo aí Galera do Nordeste, Pernambuco Galera do Ceará, Fortaleza Um abraço especial pra todo o Nordeste, Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo também curtindo aí, aquele abraço Família Veloso, lá em São Paulo Forte abraço Abraço especial também para os meus patrocinadores Que estão patrocinando essa live Gostaria de mandar um abraço especial Pro meu amigo João Luís Júnior e João Luís, da Baterias Montes Claros Aquele abraço O meu primo O Eves do Depósito Santa Lúcia Alô Branco, aquele abraço Depósito Santa Lúcia Um abraço especial Gilberto da Mecearia, lá em Esporas Aquele abraço Um abraço especial RS Mecânica Em São Luís de Minas, Lava Jato e Mecânica Robinho Meu amigo Robinho, lá de Esporas Aquele abraço, meu irmão Abraço especial para Gildemar de Esporas Abraço especial também para Neném de Esporas Casa de Carro em São Luís Meu grande amigo Pezinho Aquele abraço, meu irmão Luiz Fernando Oficina e Borracharia, lá em São Luís Aquele abraço E vamos lembrando aqui Vamos falando o nome das pessoas aqui Se a gente for lembrando, a gente vai falando aí, beleza? Todos os patrocinadores aí Aquele abraço E vamos de forró Vamos trazer mais moda apaixonada para a galera curtir aí Música Amigo, sente um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perigo Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Abri o meu coração, uma ferida Que nem o tempo vai se capizar Hoje descobri suas mentiras E o tempo todo fingiu, me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim E me jurou de amor sem fim Também traiu e fez muita maldade Sua vida também fui mais Temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Podemos é mesmo comemorar Para que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor Amo de forró Sou o amor passageiro que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim Sem ter porquê Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Uh, pra galera apaixonada Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais O que você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Vamos de maior apaixonada aí Um forte abraço a toda a galera curtindo aí É Veloso Neto, bruto do bailão, fazendo tudo ao vivo E pelo canal da Ana Divulgações Que ele abraça a todos os internautas aí Todos os fãs, os inscritos do canal aí Você que está passando pela primeira vez Que ainda não é inscrito Se inscreva no canal, deixa o like aí Forte abraço a todos Que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto, o bruto do bailão Veloso Neto, o bruto do bailão Volto do verbal do 16 O bruto do Facebook Se inscreva no canal, deixe-va-cante Até a próxima Meu Deus, é tão difícil esquecer um amor verdadeiro Meu Deus, é tão difícil esquecer um grande amor Fiquei com tantos por aí pra ver se esqueci E mais um meu amor por você, só o meu dor Nas noites frias o meu caminhão, meu melhor amigo Meio solitário, vou pelas madrugadas Vem currado e vem a nossa canção, me dói o coração, meus olhos enche e dada Desolvi pintar no para-choque o nome dela No para-brisa já meio embaçado eu também escrevi Uma frase de amor, vem apaixonar Baby, eu te amo pelo amor de Deus, volte pra mim Sou cowboy da estrada A procura de um primeiro amor, um amor verdadeiro Sou rei nas paradas Vou cortando esse Brasil inteiro Sou cowboy da estrada Sou cowboy da estrada Vou curtindo os rodeios A noite chega e bate a solidão Piso fundo, esqueço o freio A noite chega e bate a solidão Piso fundo, esqueço o freio Piso fundo, esqueço o freio Piso fundo, esqueço o freio Ai meu Deus é tão difícil esquecer um amor verdadeiro Ai meu Deus é tão difícil esquecer um grande amor Já fiquei com tantas por aí pra ver se esquecia E mais o meu amor por você, só o meu amor Nas noites frias o meu caminhão, meu melhor amigo Meio solitário vou pelas madrugadas Digo rádio e vem a nossa canção, me dói o coração, meus olhos enchi d'água Resolvi pintar no para-shop o nome dela No para-brisa já meio embaçado, eu também escrevi Uma frase de amor bem apaixonada Baby eu te amo pelo amor de Deus, volte pra mim Sou calvói da estrada A procura de um amor verdadeiro Sou rei nas paradas Vou cortando esse Brasil inteiro Sou calvói da estrada Vou curtindo os rodeios A noite chega e bate a solidão Piso fundo, esqueço o fredo A noite chega e bate a solidão Piso fundo, esqueço o fredo Sou calvói da estrada A procura de um grande amor Amor verdadeiro Sou rei nas paradas Vou cortando esse Brasil inteiro Sou calvói da estrada Vou curtindo os rodeios Sou calvói da estrada A noite chega e bate a solidão Piso fundo, esqueço o fredo A noite chega e bate a solidão Piso fundo, esqueço o fredo Woo! 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 Vamos de forró! Todos os meus amigos curtindo aí, procurar aqui o nome dos patrocinadores, um abraço especial a todos os patrocinadores dessa live aí, um abraço especial a todos os amigos curtindo aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau! 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 Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mudando de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mudando de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho A escuridão da noite A escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Beleza Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo tudo ao vivo aqui Um forte abraço A toda a galera curtindo A galera do Brasil inteiro Que no canal da Ana Divulgações Forte abraço Que Deus abençoe A cada um de vocês Curtindo aí Você que está passando Pela primeira vez no canal Que ainda não foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe o like Que vai ajudar muito Que Deus abençoe A cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço A todos Um abraço especial A todos os meus amigos Curtindo aí Meu grande amigo Netinho Brito Fazendo essa transmissão Legal aí Um abraço Meu irmão Grande cantor Netinho Brito Da cidade de Montes Claros Minas Gerais Forte abraço Meu irmão Tamo junto Forte abraço A toda a galera Curtindo aí Gostaria de mandar um abraço especial Também para a galera De São Luís de Minas A galera do Alto Astral Galera da banda Alto Astral Lá de São Luís de Minas Aquele abraço Que Deus abençoe Todos vocês Sucesso aí Sucesso aí meus amigos Elton Gilmar Robson do Acordeon Gostaria de mandar um abraço especial Também para o sanfoneiro Fábio Lá de São Luís De Minas Alô Fabinho Aquele abraço Meu amigo Tamo juntos Um abraço especial Para toda a minha família Lá em São Luís de Minas Um abraço especial Para os meus irmãos Valdomiro Zé Reinaldo Ana Cláudia E Elenilde Um abraço especial A todos vocês Um abraço especial Para os meus pais Geraldo Veloso E Judite Um abraço especial Também para minha esposa Magda Loyola E toda a família Minha sogra Dona Danilca E para o meu amigo Walter E minha amiga Natália Aquele abraço Que Deus abençoe Cada um de vocês Veloso Neto O Bruto do Bailão Veloso Neto O Bruto do Bailão Vamos fazer um som romântico agora Para a galera que está curtindo Galera que está curtindo Nesse feriadão E vamos fazer um som romântico aqui Aquele abraço A todos vocês Meus amigos Veloso Neto O Bruto do Bailão Fazer um som romântico aqui Para a galera curtir Veloso Neto O Bruto do Bailão O Bruto do Bailão Estou por aí Por toda a cidade Continuando saudade Estou por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Estou por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão E o meu desejo procurando outra emoção Estou por aí Estou por aí Eu morro de amor por ela Ela nem aí Ela nem aí Estou por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Eu morro de amor por ela Ela nem aí Ela nem aí Saudade Estou por aí Ela nem aí Ela nem aí Ela nem aí Ela nem aí Doite, fria, madrugada Estou por aí Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela Um abraço Eu me conheço bem Já vi Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida air Minha vida Minha vida Um abraço especial pra galera de Fortaleza, curtindo Galera do Nordeste aí, aquele abraço Falou Pernambuco, galera do Pernambuco, galera do Ceará, aquele abraço Um abraço especial pra galera de Porto Seguro, todos meus amigos curtindo aí Essa é pra vocês Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho, pra onde eu vou De onde vem, não importa, pois já passou E o que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Tenho sol como abrigo Traz o que aceito de demorar comigo Numa palhosa, no canto da serra, será o nosso abril Traz o que é seu E vem correr E vem correr E morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras doites de luz Tem uma varana que é minha e que é sua Demorar comigo Demorar comigo Minha amiga senhorita Demorar comigo Doce veiga senhorita Demorar comigo Fui! Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, de onde eu venho e pra onde eu vou? De onde venho, não importa, o que já passou, e o que importa é saber pra onde vou? Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, tenho só como abrir. Traz o que é seu, e vem morar comigo, numa palhosa, tanto dá certo, será o nosso abrigo. Traz o que é seu, e vem correndo, e morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão, que é pras noites de lua, tem uma baranga, que é minha e que é sua. Tem morar comigo, minha amiga senhorita, tem morar comigo, doce beiga senhorita, tem morar comigo. Tem morar comigo, minha amiga senhorita, tem morar comigo, doce beiga senhorita, tem morar comigo. Feloso Neto, bruto do bailão, fazendo tudo ao vivo, fazendo esse seresta de luxo, pra galera curtir o feriadão 15 de novembro. Um abraço, todos os internautas aí, quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe o like, ative o sininho das notificações. Forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Olho no espelho, meus olhos vermelhos, meu rosto cansado de tanto chorar. Não quero ir pra rua, no peito a saudade sul, tirar minha paz. Ai, 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 essa vida bandida, judia demais. Vou montar um boteco em casa, o uísque, cerveja e cachaça. Esse meu coração vagabundo, tá levando na raça. Tô vivendo sozinho em casa, tô sofrendo feito um cão sem dor. Devejo chorando, de ouvindo os moda, de João Moreno e Mariano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirar a minha paz Ai, ai, ai Essa vida bandida Judia demais Vou montar um boteco em casa Ruísque, cerveja e cachaça Esse meu coração vagabundo Tá levando na raça Tô mais um boedo nessa cidade Vou cantar e chorar e beber Como te esquecer Se ainda ontem chorei de saudade Tô vivendo sozinho em casa Tô sofrendo feito um cão sem dom Bebendo e chorando De ouvindo os modões João Moreno e Mariano Um abraço especial pra dupla João Moreno e Mariano De todos Mas um abraço de coração A cada um de vocês Quem ainda não foi inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe o like Ative o sininho das notificações Que Deus ameçoe Grandemente cada um de vocês Bom demais Um abraço especial Aos internautas que estão aí assistindo Gostaria de pedir também pra visitar o meu canal Veloso Neto Oficial Lembrando Veloso Neto com dois L com Z Veloso Neto Oficial Visita lá e se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Que Deus abençoe cada um de vocês Vamos de mais moda apaixonada Pra galera que tá curtindo o feriadão 15 de novembro Curtindo aí toma numa Que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto O bruto do bailão Veloso Neto O bruto do bailão E vamos de mais moda apaixonada Um forte abraço Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo Curtindo aí Aquele abraço A família Veloso lá em São Paulo Meu primo G Anderson G Anderson Rocha Minha prima Zilma Veloso Primo Fernando Gabriel Alô Gabriel Veloso lá em São Paulo Ailton Veloso em São Paulo Aquele abraço A toda a família Veloso Curtindo aí em São Paulo Família Veloso de Brasília Distrito Federal Brasília DF Também aquele abraço Galera de Goiânia Todos os amigos lá de Goiânia Tiãozinho Porto de Goiânia Guto da dupla Guto e Léo Aquele abraço A toda a família Veloso de Goiânia também Essa é pros corações apaixonados Meu ex-amor se não for pé de mundo Dei de outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque o seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Como geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem velho Me deixe solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto Do seu alfabeto e o ouro do ar Você ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto geral Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto geral Se dá meu corpo aquecer teu corpo Receba o título de minha mulher Dor não é possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus e se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito que se eu quiser com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu quiser com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu quiser com calma Até a sua alma fica apaixonada Tchau! 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 A nossa eu defendo a minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retor Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Toma seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retor Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você lutar Porro de medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial, é essencial Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Beleza? Um abraço especial a toda a galera curtindo aí Veloso Neto Bruto do Bailhão Live feriadão 15 de novembro Que Deus abençoe a todos vocês curtindo aí Vou mandar um abraço especial Para todos os patrocinadores dessa live Um abraço especial Montes Claros Baterias Oh meus amigos Júnior e João Luiz Alô João Luiz Um abraço meu irmão Tamo junto Baterias Montes Claros Depósito Santa Lúcia Lava Jato e Troca de Óleo Lava Troca de Óleo Lava K RS Oh meu amigo Robinho De São Luiz Esporas Um abraço Robinho Tamo junto meu irmão Lava Jato e Troca de Óleo Luiz Fernando Oficina e Borracharia Casa de Carne São Luiz Pezin Gil de Mar de Esporas Gilberto Mecearia em Esporas Aquele abraço Neném de Esporas Um abraço Tamo junto Marcelinho Bar e Lanchonete do Marcelinho Meu amigo Marcelinho Lá em Esporas Um abraço meu irmão Tamo juntos E toda galera Apoiando e curtindo O som do Veloso Neto Bruto do Balhão Forte abraço A todos E vamos de moda Apaixonada Vamos fechar as duas horas De live Para a galera Que está curtindo Legal Um forte abraço A todos Vamos trazer mais um shot Para a galera curtir Um shot bem apaixonado Um shot bem apaixonado Veloso Neto O Bruto do Bailão O Bruto do Bailão Vamos fazer mais um shot Apaixonado Para a galera Que está curtindo Aí O Bruto do Bailão Vamos fazer mais um shot Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Olha ela linda, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rama a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rama a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Vamos de forró Isso é pra galera apaixonar Ei, ao ouvir o som Da música que nos marcou Eu imploro aos teus pés Com medo de te perder Cris de amor De amor Sonho meu você Cris de amor De amor Sonho meu você Vem, ao ouvir o som Cris de amor Da música que nos marcou Da música que nos marcou É paixão de amor É paixão de amor Eu imploro aos teus pés Com medo de me deixar Cris de amor Cris de amor Sonho meu você Cris de amor 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 É Veloso Neto, bruto do bailão, fazendo tudo ao vivo Vamos de forró Gostaria de pedir a galera que tá assistindo aí Pra visitar também o meu canal Veloso Neto Oficial Veloso Neto com dois L e com Z É só você digitar no Youtube Visita a gente lá Se inscreva no canal Ative o sininho e as notificações E deixa o like Um forte abraço a todos vocês curtindo aí Você que chegou pela primeira vez aqui também no canal da Ana Divulgações Se inscreva, ative o sininho e as notificações Deixa o like, vai ajudar muito Que Deus abençoe cada um de vocês Vamos de bora apaixonada É Veloso Neto, bruto do bailão, fazendo tudo ao vivo Vou dar um abraço especial para o meu grande amigo Netinho Brito Grande artista da cidade de Montes Claros Alô Netinho Brito, abraço meu irmão, tamo juntos Galera, pedi uma moda aqui, vou fazer mais ou menos assim Um abraço especial a todos meus amigos presentes Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Doutor, eu sou um ladrão Vou rolar o relógio de carteira Depois saio na carreira Para uma praça qualquer Entrego pro comprador O seu valor E jamais direi quem é Depois de uma brincadeira Gasto tudo em bobagem Não aproveito um vizê Igualzinho um cão sem dom Vou vivendo no abandon Como filho de ninguém Como filho de ninguém Toto me deu outra imagem Sem mancha de tatuagem Quero outra identidade Porque já estou cansado De viver a mão do nada Pelas ruas da cidade O doutor me adotou A minha vida mudou Veja quanto amor dobi O vão, maçã e morango Estou bom, maçã e morango Eu tinha no dia a dia Enchei a lata de escola Mas quando eu ia pra escola Para aprender a lição Nessa hora o trem passou E o barulho me acordou Veja que decepção Sobre o bebo viaduto Naquele triste eduíto Estava eu novamente Nem cabia sobre a mesa Sem conforto da nobreza Sem mansão e sem regência No sono regenei Mas amanhã voltarei A ser o mesmo menino Tomando e depois correr Tomando e sobrevivem Na regência do destino Um abraço especial pra galera Do Altastral Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão No verão a gente viajava Impossível te esquecer Se ela não me solta Se ela não me quiser mais Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Tô indo atrás de você Boa, 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 Adorinha Boa, 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 sem parar Ela nunca está sozinha Sempre ele está com seu par Sou igual a Adorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Boadinho com meu bem Não aguento esta saudade Você está me tirando som Tô sofrendo e tô largado Feito um caso ou sem nome Se ela não me solta Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Adorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre ele está com seu par Sempre ele está com seu par Assim como a Adorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Coladinho com meu bem Boa, boa, Adorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre ele está com seu par Sou igual a Adorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Coladinho com meu bem Vamos de forró Chegando a hora de finalizar Como prometido Estamos cumprindo duas horas de live Pra galera Curtindo aí Um abraço especial Do Bruto do Bailhão A todos vocês Curtindo aí Do Brasil inteiro Galera de São Paulo Galera de Goiânia Galera de Fortaleza Todo Ceará Norte e Nordeste Aquele abraço Todos os meus amigos Receba o abraço Do Bruto do Bailhão A cada um de vocês Que Deus abençoe A todos Pela passagem dessa live Feriadão 15 de novembro Vamos embora Apaixonar Trazando mais essa aqui novamente Chegando a hora de finalizar Graças a Deus Essa música tocou muito Todo Norte e Nordeste Que Deus abençoe A todos vocês Que curtem o Bruto do Bailhão Tamo junto galera Música 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 Se... Música A Cigana não deu, a sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia arrumou Amor, dê minha mão de novo, eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte, Cigana, sorte pra esquecer A Cigana não deu, a sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia arrumou Amor, dê minha mão de novo, eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte, Cigana, sorte pra esquecer Música Beleza galera, tá chegando a hora de finalizar Um abraço especial a toda a galera curtindo aí A galera que acompanhou a live aí Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço especial Para os meus amigos Netinho, Brito E Ana Divulgações da cidade de Montes Claros Fazendo essa transmissão legal Aqui pelo canal da Ana Divulgações Netinho Brito, grande artista de Montes Claros Muito obrigado meu irmão Pela força e tamo junto Um abraço especial a todos os patrocinadores Dessa live Gostaria de falar o nome deles rapidinho aqui Que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto, Bruto do Bailhão Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe o like que vai ajudar muito Um abraço especial a Montes Claros, Baterias Depósito Santa Lúcia, Lava Jato e Troca de Óleo Lava Car, RS RS, meu amigo Robinho Luiz Fernando, Oficina e Boacharia Casa de Carne, São Luiz Gildemar de Esporas Gilberto da Mecearia de Esporas Nenê de Esporas E Bar e Lanchonete do Marcelinho Um forte abraço Tamo junto meus amigos Que Deus abençoe cada um de vocês Todos vocês curtindo aí Vou fazer a saideira aqui pra finalizar Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Feito chuva de verão Necessária, mas passageira Entrou no meu coração Pagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O olhado da saudade O olhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai ai, 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 doi, dói Tchau, ôi, dói Musiconete do Marcelinho Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Ai, dói, dói, dói Valeu galera, um abraço a todos vocês curtindo Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado pela participação na live Você que vai ver essa live depois Vai ficar aqui no canal, muito obrigado Se inscreva no canal, ative o sininho E deixa o like, que Deus abençoe Um forte abraço de coração do Veloso Neto, Bruto do Valhão A todos vocês, valeu, um abraço Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Beleza minha galera Que é o cantor Veloso Neto, Bruto do Bailhão Estou fazendo essa live pra vocês Curtirem no feriadão 15 de novembro E vamos de forró Oh Oh Música Feito chuva de verão Necessária mais passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Foi embora e só ficou O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai É pra dançar, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música Feito chuva de verão Necessária mais passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Música Foi embora e só ficou Música O molhado da saudade Música Hoje eu bebo a solidão Música Pelos bares da cidade Música 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 Hoje eu bebo a solidão, pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Oh! E aí E aí E aí E aí Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo ao vivo Aqui pelo canal da Ana Divulgações Um abraço especial Ana Divulgações, meu grande amigo Netinho Brito Grande cantor aí Um abraço especial Tamo junto, meu irmão E vamos de forró Um abraço pra galera Apaixonada aí do Brasil inteiro Curtindo essa live Um forte abraço do Bruto do Bailhão Veloso Neto E vamos de forró Vamos trazer moda apaixonada Pra galera curtir Uh! Oh! Oh! Todas as noites venho nesta casa Para dar fim da minha tristeza Todos já sabem a hora em que chego Deixo reservar num canto esta mesa Mando retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo a mim Pra não ver chorar esse embriagado Na toalha branca da mesa Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro e peço mais um Quando estou de fogo o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro e peço mais um Quando estou de fogo o resto eu derramo É pra dançar, galera Uh! Uh! O dono do bar já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Porque eu perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora, baguada e sentida Sou fraque sem ela, essa dor que não sara Aqui nesse bar eu já enchi a cara Mas não esqueci o amor dessa bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro e peço mais um Quando estou de fogo o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro e peço mais um Quando estou de fogo o resto eu derramo É pra dançar e curtir Uh! Fumo um cigarro e peço mais um Um abraço especial pra galera do Brasil inteiro Curtindo aí o bruto do bailão Veloso Neto Ao vivo Alô Norte Alô Nordeste Alô Minha Minas Gerais Aquele abraço Cruzei a ponte lá em Brasília de Minas Rodei o Norte de Minas Procurando meu amor Não sei porquê Essa menina foi embora Procuro saber agora Arrasando a minha dor Em São Francisco Lá em Caraí de Minas Em Mirabela o meu sorriso E aos poucos se acabando Em coração Em coração Minha cidade natal Um poeta recitava Um verso de amor quase chorando Eu cantava bem assim Vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio No rádio Vou cantar bonito A nossa canção Cruzei a ponte Lá em Brasília de Minas Rodei o Norte de Minas Rodei o Norte de Minas Procurando meu amor Não sei porquê Essa menina foi embora Procuro saber agora Arrasando a minha dor Em São Francisco Lá em Caraí de Minas Em Mirabela o meu sorriso E aos poucos se acabando Em coração Minha cidade natal Um poeta recitava Um verso de amor quase chorando Eu cantava bem assim Vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Vamos de forró Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo ao vivo Aqui pelo canal Da Ana Divulgações Um abraço especial Meu grande amigo Netinho Brito Ana Divulgações Aquele abraço Tamo junto e misturado Um abraço especial A todos meus amigos Curtindo Todos os patrocinadores Dessa live Daqui a pouco Vou tá falando O nome de todos Um forte abraço A todos Vamos de forró Essa é apaixonada demais Alô Norte e Nordeste Segura essa aí Um abraço especial Pros meus amigos Os curiosos da vaquejada Edmilson e Paulo Vaquej Vamos de forró Música 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 Um abraço especial Pra toda a galera Curtindo aí As redes sociais Alô Todos os internautas Curtindo aí O Bruto do Bailhão Um forte abraço De coração a todos vocês Alô meu Brasil Forte abraço Música Veloso Neto Bruto do Bailhão Música Vamos de forró Música 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 Tô aqui num bar qualquer Ela foi embora e deixou minha vida de ponta cabeça Ó como é que eu tô Música Parece um menino chorando sozinho Bebendo cachaça Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer E ela foi embora e deixou minha vida de ponta cabeça Ó como é que eu tô Pareço um menino chorando sozinho, homem sem carinho Ó como é que eu tô Pedido, barbudo, largado, absurdo e a tempos um banho eu não tomo mais São noites e noites operambulando, esquinas e ruas por ela chamando É isso que mulher bandida faz, segura aí Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Vamos de forró Veloso Neto, bruto do bailão fazendo tudo ao vivo Veloso Neto, o bruto do bailão Essa vai especial pra galera que curte cavalgar Um abraço especial pra galera que esfora São Luís de Minas Ele abraçou Menino, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela Teu brilho ilumina esse lugar E moça não repare no meu jeito sem prão Sou bicho do matão e criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada regra em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paiê E fica junto o tempo inteiro É na levada regra em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Menino, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Teu brilho ilumina esse lugar E moça não repare no meu jeito sem prão Sou bicho do matão e criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada regra em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paiê E fica junto o tempo inteiro É na levada regra em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina É na levada regra em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paiê E fica junto o tempo inteiro É na levada regra em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Vamos de forró Um abraço especial pra galera Tá curtindo aí Galera de todo o Brasil Curtindo aí Veloso Neto Bruto do Bairão Vamos de forró Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou ver que nós vamos de forró Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É pra dançar e curtir Não encontro amor em casa Não encontro amor em casa E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua Não encontro amor em casa Esquecer o que passou Esquecer o que passou Vou viver com esse amor Vou viver com esse amor É Veloso Neto Bruto do Bairão Fazendo tudo ao vivo Gostaria de mandar um abraço A todos os meus amigos Curtindo essa live maravilhosa São muita gente Não consigo falar o nome de todos Mas que Deus abençoe A cada um de vocês Que tá assistindo Que tá curtindo Compartilha aí com seus amigos Um abraço especial De coração a cada um de vocês Alô Minas Gerais Galera de São Paulo Galera de Goiânia Galera de Brasília Distrito Federal Família Veloso Um forte abraço a todos Lá em Brasília DF Também em Minas Gerais Galera de Minas aí Alô Norte e Nordeste Aquele abraço Vamos de moda apaixonado Uh! Ontem ela me ligou E chorou de sol no sal Inflorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dono Do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém no seu lugar Woo! Woo! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Ontem ela me ligou E chorou de solução Inflorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Que ainda sou o dom Do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém no seu lugar É paixão, irmão! E o meu coração Vamos de forró, vamos de maior apaixonado, senhora Um abraço especial a toda a galera curtindo aí, toda a galera, todos os amigos aí Um forte abraço a todos, vocês comentando, curtindo aí Que abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês Vamos de forró, é pra dançar e curtir o feriadão, pra tomar uma legal aí Sempre quando eu chego em casa, ela já espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo, quero adivinhar onde foi que a lei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tenho, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante, coisa de vítima Ela é feliz, e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo, quero adivinhar onde foi que a lei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, eu acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante, coisa de vítima Ela é feliz, e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Ela é feliz, ela é feliz, ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante, coisa de vítima Ela é feliz, e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Vamos de forró Um abraço especial a todos meus amigos curtindo aí Um abraço especial pra galera de São Luís Galera de Esporas Um abraço especial pra galera de Claros dos Roções Água Boa Galera de Francisco Sá Brasília de Minas Mirabela, Coração de Jesus Galera de Montes Claros curtindo aí Vamos de forró Um abraço especial pra todos os amigos curtindo aí Um abraço especial pro meu grande amigo cantor Netinho Brito Aquele abraço meu irmão, tamo junto Essa vai pra galera que curte cavalgada Rodeio e vaquejada, mais ou menos assim ó Tá estourado aquele eu não, eu tô comprando é boi, tô comprando é boi Tá estourado aquele eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa Tá estourado, aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Tá estourado, aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa Tá estourado, aquele ou não Tá estourado, aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grãos Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grãos Tá estourado aquele rão Tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele rão Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tamo de forró Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser pião Mesmo quando eu te era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava todo Sete dias da semana eu tava apaixonado O universo conspirou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu sou Sendo disputado, respeitado, compensado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser pião Mesmo quando a gente era deixado Mesmo quando a gente era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava todo Sete dias da semana eu tava apaixonado E o universo conspirou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Tô sendo disputado Tô sendo disputado, respeitado, cobiçado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Vamos de forró Uh Gostaria de mandar um abraço especial pra toda a minha família Curtindo essa live maravilhosa Lá em São Luís de Minas Todos os meus amigos de São Luís de Minas Toda a galera aí, são muita gente Um abraço especial pra toda a galera Do norte de Minas Galera da Bahia, curtindo aí Galera do Nordeste, Pernambuco Galera do Ceará, Fortaleza Um abraço especial pra toda a galera Todo o Nordeste, Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo também curtindo aí Aquele abraço Família Veloso, lá em São Paulo Forte abraço Abraço especial também para os meus patrocinadores Que estão patrocinando essa live Gostaria de mandar um abraço especial Pro meu amigo João Luiz Júnior e João Luiz Da Baterias Montes Claros Aquele abraço O meu primo O Eves do Depósito Santa Lúcia Alô Branco, aquele abraço Depósito Santa Lúcia Abraço especial Gilberto da Mecearia, lá em Esporas Aquele abraço Abraço especial RS Mecânica Em São Luís de Minas Lava Jato e Mecânica Robinho Meu amigo Robinho, lá de Esporas Aquele abraço, meu irmão Abraço especial para Gil de Mar de Esporas Abraço especial também para Nenê de Esporas Casa de Carro em São Luís Meu grande amigo Pezinho Aquele abraço, meu irmão Luiz Fernando Oficina e Borracharia, lá em São Luís Aquele abraço E vamos lembrando aqui Vamos falando o nome das pessoas aqui Se a gente for lembrando, a gente vai falando aí, beleza? Todos os patrocinadores aí Aquele abraço E vamos de forró Vamos trazer mais moda apaixonada para a galera curtir aí Música Amigo, sente um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perigo Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Abriu meu coração uma ferida E nem o tempo vai se caprizar Hoje descobri suas mentiras O tempo todo fingiu, me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim E me jurou de amor Sem fim, também traiu-me e fez Nos divertir e curtir coisas boas Podemos é mesmo comemorar Para que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Amigo, você vai encontrar um grande amor Amigo, você vai encontrar um grande amor Vamos de forró Amigo, você vai encontrar um grande amor Você vai encontrar um grande amor O amor passageiro O amor passageiro está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me amar Se você quiser me beijar Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Pra galera apaixonada Vou Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais dimensional E termine Se você quiser me renovar Como eu nunca mais Test Ou nunca mais Existe Inscreva-se Amor de Mora, apaixonada aí, um forte abraço a toda a galera curtindo aí Reveloso Neto Bruto do Bailhão fazendo tudo ao vivo E pelo canal da Ana Divulgações Que ele abraça todos os internautas aí, todos os fãs, os inscritos do canal aí Você que está passando pela primeira vez e ainda não é inscrito Se inscreva no canal, deixa o like aí Forte abraço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Veloso Neto, o Bruto do Bailhão E aí Meu Deus é tão difícil que é a vida Esquecer um amor verdadeiro Ai meu Deus é tão difícil esquecer Um grande amor Fiquei com tantos por aí Pra ver se esqueci E mais o meu amor por você Só aumentou Nas noites frias Nas noites frias o meu caminhão Meu melhor amigo Meio solitário vou pelas madrugadas Recurrado e vem a nossa canção E dói o coração, meus olhos enche dada Desolvi pintar no para-choque o nome dela No para-brisa já meio embaçado Eu também escrevi Uma frase de amor Bem apaixonada Baby eu te amo pelo amor de Deus Volte pra mim Sou cowboy da estrada Sou rei nas paradas Vou cortando esse Brasil inteiro Sou cowboy da estrada Vou curtindo os rodeios A noite chega e bate a solidão Piso fundo, esqueço o freio A noite chega e bate a solidão Piso fundo, esqueço o freio Ai meu Deus é tão difícil esquecer Um amor verdadeiro Ai meu Deus é tão difícil esquecer Um grande amor Já fiquei com tantas por aí Pra ver se esqueci E mais um meu amor E mais um meu amor Por você Só aumentou Nas noites frias O meu caminhão Meu melhor amigo Meio solitário Vou pelas madrugadas Recurrado e vem a nossa canção E dói o coração Meus olhos enche dada Resolvi pintar no para-choque O nome dela No para-brisa já veio embaçado Eu também escrevi Uma frase de amor Bem apaixonada Baby eu te amo Pelo amor de Deus Volte pra mim Sou cowboy da estrada A noite chega e bate a solidão A noite chega e bate a solidão Fiz o fundo Fiz o fundo Fiz o fundo Fiz que eu sofrer Sou cowboy da estrada A noite chega e bate a solidão Fiz o fundo Fiz o fundo Esqueço o freio A noite chega e bate a solidão Fiz o fundo Esqueço o freio Fiz o fundo Fiz o fundo Vamos de forró Vamos de forró Veloso Neto fazendo tudo ao vivo Forte abraço a toda a galera ligada A galera curtindo aí nesse feriadão 15 de novembro É Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo ao vivo aqui pra vocês Vamos de forró Vamos de forró Todos meus amigos curtindo aí Procurar aqui o nome dos patrocinadores Um abraço especial a todos os patrocinadores nessa live aí Um abraço especial a todos os amigos curtindo aí Que Deus abençoe cada um de vocês Um abraço especial a todos os patrocinadores E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos de forró A galera que tá curtindo A galera que tá tomando aí numa boa Forte abraço a todos Forte abraço a todos os patrocinadores Tô aqui jogado fora Forte abraço a todos os patrocinadores Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dessa Jorando Jorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Jorando Eu liguei pra ela Jorando Jorando Eu liguei pra ela Jorando Jorando Eu liguei pra ela Estou indo Estou indo Me responder Aceita que dói Mês Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti ela Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti ela também Tô indo e respondendo Aceita que dói menos Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumar Oh, mudando e solido Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro mim Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama Perdoa Hoje vou na sua casa E espere no portão Coração desarrumar Coração desarrumar Me matar Me matar Sou passarinho que voa Quero voltar pro mim Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Beleza? Veloso Neto Bruto do Bailhão fazendo tudo ao vivo aqui Um forte abraço a toda a galera curtindo A galera do Brasil inteiro Aqui no canal da Ana, divulgações Forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês curtindo aí Você que está passando pela primeira vez no canal Que ainda não foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho e deixe o like Que vai ajudar muito Que Deus abençoe a cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço a todos Um abraço especial a todos os meus amigos curtindo aí Meu grande amigo Netinho Brito Fazendo essa transmissão legal aí Um abraço meu irmão, um grande cantor Netinho Brito Da cidade de Montes Claros, Minas Gerais Forte abraço meu irmão, estamos juntos Forte abraço a toda a galera curtindo aí Gostaria de mandar um abraço especial também para a galera de São Luís de Minas Galera do Alto Astral Galera da banda Alto Astral lá de São Luís de Minas Aquele abraço, que Deus abençoe Todos vocês, sucesso aí meus amigos Elton Gilmar Robson do Acordeon Gostaria de mandar um abraço especial também para o sanfoneiro Fábio lá de São Luís de Minas Alô Fabinho, aquele abraço meu amigo, estamos juntos Um abraço especial para toda a minha família lá em São Luís de Minas Um abraço especial para os meus irmãos Valdomiro Zé Reinaldo Ana Cláudia e Elenilde Um abraço especial a todos vocês Um abraço especial para os meus pais Geraldo Veloso e Judite Um abraço especial também para minha esposa Magda Loyola E toda a família, minha sogra Dona Denilca E para o meu amigo Walter e minha amiga Natália Aquele abraço, que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto O Bruto do Bailão Veloso Neto O Bruto do Bailão Vamos fazer um som romântico agora para a galera que está curtindo Galera que está curtindo nesse feriadão E vamos fazer um som romântico aqui Aquele abraço a todos vocês meus amigos Veloso Neto O Bruto do Bailão O Bruto do Bailão Fazer um som romântico aqui para a galera curtir Veloso Neto O Bruto do Bailão Veloso Neto 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 Tô por aí, por toda a cidade, contínuo saudades, tô por aí. O último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, um olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir, pra quem sorrir, em cada esquina aumenta a minha solidão, e o meu desejo procurando outra emoção, tô por aí. Vou por aí Eu morro de amor por ela, ela nem aí, ela nem aí. Saudade rasgando o pé, pra onde ir? Eu morro de amor por ela, ela nem aí, ela nem aí. Doite fria, madrugada, tô por aí. Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir, em cada esquina aumenta a minha solidão, e o meu desejo procurando outra emoção, tô por aí. Vou por aí Eu morro de amor por ela, ela nem aí, ela nem aí. Saudade rasgando o pé, do pra onde ir? Eu morro de amor por ela, ela nem aí, ela nem aí. Eu morro de amor por ela, ela nem aí, ela nem aí, ela nem aí, ela nem aí. Um abraço especial pra galera curtindo o som. Veloso Neto, Bruto Bailhão, feriadão 15 de novembro. Um abraço a toda a galera. Um abraço especial pro meu primo, Vicente Neto, lá em Brasília D. É, aquele abraço meu irmão. Pra todos os caminhoneiros, todos os meus amigos da estrada, e aquele abraço. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Tô levando minha vida, esse vai e vem. Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia. Cada cidade que faz, leva o alegria. Quantas estrelas já vi, iluminando o céu. Madrugada de serém, olha meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Também tem saudade. Também tem saudade do seu coração. Onde vai seu cavalo? Vai meu caminhão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Minha vida é igualzinho a vida de um peão. Um abraço especial pra galera de Fortaleza, curtindo Galera do Nordeste aí, aquele abraço Falou Pernambuco, a galera do Pernambuco Galera do Ceará, aquele abraço Um abraço especial pra galera de Porto Seguro, todos meus amigos curtindo aí Essa é pra vocês Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho O que eu tenho é quase nada Tenho sol como abril Traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhosa, no canto da serra, será o nosso abril Traz o que é seu e vem correr, demorar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tenho um violão que é pras doites de luz Tenho uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, minha amiga senhorita Vem morar comigo, doce amiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, minha amiga senhorita Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde eu vou De onde vem, não importa, pois já passou E o que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Tenho sol como abril Traz o que é seu e vem correr, demorar comigo Numa palhosa, no canto da serra, será o nosso abril Traz o que é seu e vem correr, demorar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tenho um violão que é pras doites de luz Tenho uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, minha amiga senhorita Vem morar comigo Doce amiga senhorita Vem morar comigo Veloso Neto, bruto do bailão Fazendo tudo ao vivo Fazendo esse seresta de luxo Pra galera curtir o feriadão 15 de novembro Um abraço Todos os internautas aí Quem ainda não for inscrito no canal Se inscreva Deixa o like e ative o sininho das notificações Forte abraço Que Deus abençoe cada um de vocês Olho no espelho Meus olhos vermelhos Meu rosto cansado E tanto chorar Não quero ir pra rua No peito a saudade sul Tirar minha paz Ai, ai, ai Essa vida bandida Judia demais Vou montar um boteco em casa O uísque, cerveja e cachaça Esse meu coração vagabundo Tá levando na raça Tô vivendo sozinho em casa Tô sofrendo feito um cão sem dom Bebendo e chorando E ouvindo os modão E João Moreno e Mariano Woo Olho no espelho Meus olhos vermelhos Meu rosto cansado De tanto chorar Não quero ir pra rua No peito a saudade sul Tirar minha paz Ai, ai, ai Essa vida bandida Judia demais Vou montar um boteco em casa O uísque, cerveja e cachaça Esse meu coração vagabundo Tá levando na raça Tô mais um boedo nessa cidade Vou cantar e chorar e beber Como te esquecer Se ainda ontem Chorei de saudade Tô vivendo sozinho em casa Tô sofrendo feito um cão sem dom Bebendo e chorando E ouvindo os modão E João Moreno e Mariano Um abraço especial pra dupla João Moreno e Mariano Meus amigos de São Paulo Um abraço especial para todos os internautas curtindo aí Que Deus abençoe cada um de vocês São muita gente Não consigo falar o nome de todos Não consigo falar o nome de todos Mas um abraço de coração a cada um de vocês Quem ainda não foi inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe o like e ative o sininho das notificações Que Deus abençoe Grandemente cada um de vocês Bom demais Um abraço especial Aos internautas que estão aí assistindo Gostaria de pedir também para visitar o meu canal Veloso Neto Oficial Lembrando Veloso Neto com dois L e com Z Veloso Neto Oficial Visita lá e se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Que Deus abençoe cada um de vocês Vamos de mais moda apaixonada Pra galera que está curtindo o feriadão 15 de novembro Curtindo aí, toma numa Que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto O bruto do bailão Veloso Neto O bruto do bailão E vamos de mais moda apaixonada Um forte abraço Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo Curtindo aí Aquele abraço A família Veloso lá em São Paulo Meu primo G Anderson G Anderson Rocha Minha prima Zilma Veloso Primo Fernando Gabriel Alô Gabriel Veloso lá em São Paulo Ailton Veloso em São Paulo Aquele abraço A toda a família Veloso Curtindo aí em São Paulo Família Veloso de Brasília Distrito Federal Brasília DF Também aquele abraço Galera de Goiânia Todos os amigos lá de Goiânia Tiãozinho Porto de Goiânia Guto da dupla Guto e Léo Aquele abraço Quem canta e chora Porque o seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Pouco de geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem véu Me deixo solto num quarto trancado E eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afé Do seu alfabeto e o ouro do ar Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto Se dá meu corpo aquecer teu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível, quase possível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito que se eu quiser com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu quiser com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu quiser com calma Até a sua alma fica apaixonada Tchau! 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 Amar seu defeito é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Amar seu defeito é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você lutar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E a outra pessoa eu não me apaixonar Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E a outra pessoa eu não me apaixonar Live feriadão 15 de novembro Que Deus abençoe a todos vocês curtindo aí Vou mandar um abraço especial Para todos os patrocinadores dessa live Um abraço especial Montes Claros Baterias Oh meus amigos Júnior e João Luiz Alô João Luiz Um abraço meu irmão Tamo junto Baterias Montes Claros Depósito Santa Lúcia Lava Jato e Troca de Óleo Lava Troca de Óleo Lava Car RS Oh meu amigo Robinho De São Luiz Esporas Um abraço Robinho Tamo junto meu irmão Lava Jato e Troca de Óleo Luiz Fernando Oficina e Borracharia Casa de Carne São Luiz Pezin Gil Demar de Esporas Gilberto Messearia em Esporas Aquele abraço Neném de Esporas Um abraço Tamo junto Marcelinho Bar e Lanchonete Do Marcelinho Meu amigo Marcelinho Lá em Esporas Um abraço meu irmão Tamo juntos E toda a galera Apoiando aí Curtindo o som Do Veloso Neto Bruto do Bailhão Forte abraço a todos E vamos de moda Apaixonada aí Vamos fechar as duas horas De live pra galera Que tá curtindo legal aí Um forte abraço a todos Vamos trazer mais um shot Pra galera curtir Um shot bem apaixonado Um shot bem apaixonado Um shot bem apaixonado Um shot bem apaixonado Veloso Neto, o bruto do bailão. 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 Um abraço a todos vocês, curtindo aí. Você que chegou pela primeira vez aqui também no canal da Ana Divulgações, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, vai ajudar muito, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos de bora, apaixonada! É Veloso Neto Bruto do Bailhão, fazendo tudo ao vivo, eu dou um abraço especial para o meu grande amigo Netinho Brito, grande artista da cidade de Montes Claros. Alô Netinho Brito, abraço meu irmão, tamo juntos! Galera, pedi uma moda aqui, vou fazer mais ou menos assim, um abraço especial a todos meus amigos presentes. Galera, pedi uma moda aqui, vou fazer mais ou menos assim, um abraço especial a todos meus amigos. Galera, pedi uma moda aqui, vou fazer mais ou menos assim, um abraço especial a todos meus amigos. Galera, pedi uma moda aqui, vou fazer mais ou menos assim, um abraço especial a todos meus amigos. Galera, pedi uma moda aqui, vou fazer mais ou menos assim, um abraço especial a todos meus amigos. O seu valor, que jamais direi quem é Depois de uma brincadeira, gasto tudo em bobageiro Não aproveito um vincente Igualzinho um cão sem dom, vou vivendo no abandon Como filho de ninguém Outro me dê outra imagem, sem mancha de tatuagem Quero outra identidade Porque já estou cansado, de viver abandonado Pelas ruas da cidade O doutor me adotou, a minha vida mudou Veja quanto amor dobi O vó, maçã e morango Pestogonofe de frango Eu tinha no dia a dia Enchei a lata de escola Mas quando eu ia pra escola Para aprender a missão Nessa hora o trem passou E o barulho me acordou Veja que decepção Sobre o vento vi adulto Naquele triste eduque Estava eu novamente Vem que havia sobramento Vem conforto da nobreza Sem mansão e sem regente No sono regentei Mas amanhã voltarei A ser o mesmo menino Roubando e depois correi Roubando e sobrevivei Na regência do destino Um abraço especial pra galera Do Altastral Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Chegava flores pra você No verão a gente viajar Impossível te esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Tô indo atrás de você Boa, boa, Adorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre ele está com seu par Sou igual a Adorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Boadinho com meu bem Uh Não aguento esta saudade Esta mentira no som Tô sofrendo e tô largado Feito um caso ou sem nome Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho como eu é Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho como eu é Vamos de forró Chegando a hora de finalizar Como prometido Estamos cumprindo duas horas de live Pra galera Curtindo aí Um abraço especial Do Bruto do Bailhão A todos vocês Curtindo aí Do Brasil inteiro Galera de São Paulo Galera de Goiânia Galera de Fortaleza Todo Ceará Norte e Nordeste Aquele abraço Todos meus amigos Receba o abraço Do Bruto do Bailhão A cada um de vocês Que Deus abençoe A todos Pela passagem Nessa live Feriadão 15 de novembro Vamos embora Apaixonado Oh Trazando mais essa aqui novamente Mas chega na hora de finalizar Graças a Deus Essa música tocou muito Todo Norte e Nordeste Que Deus abençoe A todos vocês Que curtem o Bruto do Bailhão Tamo junto galera Que Deus abençoe A Cigana não deu, a sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia arrumou Amor, dê minha mão de novo, eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte, Cigana, sorte pra esquecer A Cigana não deu, a sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia arrumou Amor, dê minha mão de novo, eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte, Cigana, sorte pra esquecer Beleza galera, tá chegando a hora de finalizar Um abraço especial a toda a galera curtindo aí A galera que acompanhou a live aí Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço especial Para os meus amigos Netinho Brito E Ana Divulgações da cidade de Montes Claros Fazendo essa transmissão legal Aqui pelo canal da Ana Divulgações Netinho Brito, grande artista de Montes Claros Muito obrigado meu irmão Pela força e tamo junto Um abraço especial a todos os patrocinadores Desta live Gostaria de falar o nome deles rapidinho aqui Que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto Bruto do Bailhão Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe o like que vai ajudar muito Um abraço especial a Montes Claros, Baterias Depósito Santa Lúcia Lava Jato e Troca de Óleo Lava Car RS RS, meu amigo Robinho Luiz Fernando, Oficina e Boacharia Casa de Carne, São Luiz Gildemar de Esporas Gilberto da Mecearia de Esporas Nenê de Esporas E Bar e Lanchonete do Marcelinho Um forte abraço Tamo junto meus amigos Que Deus abençoe cada um de vocês Todos vocês curtindo aí Vamos fazer a saideira aqui pra finalizar Veloso Neto O Bruto do Bailhão Feito chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Pagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O olhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Hoje eu bebo a solidão Pagunçou minha vida inteira Pelos bares da cidade Pagunçou? Pagunçou minha vida inteira Pagunçou minha vida inteira Ai, ai, dói, 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 dói Valeu galera, um abraço a todos vocês curtindo, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado pela participação na live Você que vai ver essa live depois, vai ficar aqui no canal, muito obrigado Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, que Deus abençoe E um forte abraço de coração do Veloso Neto, o Bruto do Bailhão, a todos vocês Valeu, um abraço Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Beleza minha galera, que é o cantor Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Estou fazendo essa live pra vocês curtirem no feriadão, 15 de novembro E vamos de forró Oh E vamos de forró E verão Necessária mais passageia Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Hoje eu bebo a solidão A cidade Dói e a rádio Ai, 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 dói, dói Dói, dói, dói Dói, dói, ai, ai, ai 될 Pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai. Pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai. Ai, ai, dói, dói. Dói, dói, ai, ai, é pra dançar, galera. Tchau, tchau. E do chuva de verão, necessária mais passageira, Entrou no meu coração, bagunçou minha vida inteira. Vou embora e só ficou, um olhando da saudade. Hoje eu bebo a solidão, pelos bares da cidade. Hoje eu bebo a solidão, pelos bares da cidade. Pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai. Pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai. Ai, ai, dói, dói. Dói, dói, ai, é. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Todas as noites venho nesta casa Para dar fim da minha tristeza Todos já sabem a hora em que chego Deixo reservar num canto esta mesa Mando retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo a mim Para não ver chorar esse embriagado Na toalha branca da mesa em que medo Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro e peço mais um Quando estou de fogo O resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que medo Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro e peço mais um Quando estou de fogo O resto eu derramo É pra dançar galera O dono do bar Já sabe que eu Não dou valor nenhum Em minha vida Sabe também O que aconteceu Porque eu perdi Minha mulher querida Por uma mentira Ela foi embora Diz que também chora Pagoada e peço mais um Pagoada e sentida Sou pra que sem ela Essa dor que não sara Aqui nesse bar Eu já enchi a cara Mas não esqueci o amor Dessa bandida Na toalha branca da mesa em que medo Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro Fumo um cigarro e peço mais um Quando estou de fogo O resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que medo Escrevo o nome da mulher que ama Fumo um cigarro e peço mais um Quando estou de fogo O resto eu derramo É pra dançar e curtir Um abraço especial pra galera do Brasil inteiro Curtindo aí o bruto do bailão Veloso Neto Ao vivo Alô Norte Alô Nordeste Alô Minas Gerais Aquele abraço Cruzei a ponte lá em Brasília de Minas Rodeio Norte Natal Vou passar em Montes Claros Vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Cruzei a ponte lá em Brasília de Minas Rodeio Norte Rodeio Norte Pro mundo infinito A nossa canção Pro mundo infinito A nossa canção Vamos lá em Brasília de Minas Gerais Vamos lá em Brasília de Minas Gerais Um abraço especial Um abraço especial Meu grande amigo Netinho Brito Ana de Bugações Aquele abraço Tamo junto e misturado Um abraço especial a todos meus amigos curtindo Todos os patrocinadores dessa live Daqui a pouco vou estar falando o nome de todos Um forte abraço a todos Vamos de forró Essa é apaixonada demais Alô Norte e Nordeste Segura essa aí Um abraço especial Pros meus amigos Os curiosos da vaquejada Edmilson e Paulo Raquel Vamos de forró Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ESOME A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E fica junto o tempo inteiro É na levada regra em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Vamos de forró, um abraço especial pra galera curtindo aí Galera de todo o Brasil, curtindo aí Veloso Neto, Bruto do Bairão Vamos de forró Uh Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer a paixão errada Só não quero é voltar Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É pra dançar e curtir 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 Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É veloso neto bruto do bailão Fazendo tudo ao vivo Gostaria de mandar um abraço A todos os meus amigos Curtindo essa live maravilhosa São muita gente Não consigo falar o nome de todos Mas que Deus abençoe A cada um de vocês Que tá assistindo Que tá curtindo Compartilha aí com seus amigos Um abraço especial De coração a cada um de vocês Alô Minas Gerais Galera de São Paulo Galera de Goiânia Galera de Brasília Distrito Federal Família Veloso Um forte abraço a todos Lá em Brasília DF Também em Minas Gerais Galera de Minas aí Alô Norte e Nordeste Aquele abraço Vamos de moda apaixonada Ontem ela me ligou E chorou E chorou de soluça Inflorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Pergulhosa Pergulhosa Pergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Que ainda sou o dom Do seu coração Eu me lembro daquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém No seu lugar Uh! Ontem ela me ligou E chorou de solução Inflorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dom do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouvi E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar É paixão, irmão! Uou! 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 Vamos de forró Vamos de morro apaixonado, senhor! Um abraço especial A toda galera curtindo aí Toda galera Todos os amigos aí Um forte abraço a todos Vocês comentando, curtindo aí Aquele abraço Que Deus abençoe a cada um de vocês Vamos de forró Vamos de forró É pra dançar e curtir o feriadão Pra tomar uma legal aí Sempre quando eu chego em casa Ela já espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que a lei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que o meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tenho Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que a lei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que o meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Eu acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Vamos de forró Um abraço especial A todos meus amigos curtindo aí Um abraço especial Um abraço especial pra galera de São Luís Um abraço especial pra galera de São Luís Um abraço especial pra galera de Claros dos Roções Pro meu grande amigo cantor Netinho Brito Um abraço especial pra galera de São Luís Um abraço especial pra galera de São Luís Um abraço especial pra galera de São Luís Um abraço especial Um abraço especial pra galera de São Luís 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 Eu sou vaqueiro Dois dourados Na minha fazenda Mais de um milhão de gatos Paredão ligado Caminhão de cerveja Mulher dançando sopa Garçom bate na mesa Paredão ligado Caminhão de cerveja Mulher dançando sopa Garçom bate na mesa Tá estourado Aquele ou não Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado Aquele ou não Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro Dois dourados Na minha fazenda Mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro Dois dourados Na minha fazenda Mais de um milhão de gatos Tá estourado Aquele ou não Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado Aquele ou não Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Paredão ligado Caminhão de cerveja Mulher dançando sopa Garçom bate na mesa Paredão ligado Caminhão de cerveja Mulher dançando sopa Garçom bate na mesa Tá estourado Aquele ou não Tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado Aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grãos Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grãos Tá estourado, vaqueiro, eu não Tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tamo de forró Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, ah Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui Fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser piano Mesmo quando eu te era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava todo Sete dias da semana eu tava apaixonado O universo prosperou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu sou Tô sendo disputado, respeitado, compensado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, ah Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, ah Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, ah Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, ah Fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser piano Mesmo quando a gente era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava todo Sete dias da semana eu tava apaixonado E o universo prosperou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu sou Tô sendo disputado, respeitado, compensado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, ah Fungando no cangote das meninas Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, ah Fungando no cangote das meninas Uh Fungando no cangote das meninas Gostaria de mandar um abraço especial pra toda a minha família Curtindo essa live maravilhosa Lá em São Luís de Minas, todos meus amigos de São Luís de Minas Toda a galera aí, são muita gente Um abraço especial pra toda a galera do Norte de Minas Galera da Bahia, curtindo aí, galera do Nordeste, Pernambuco Galera do Ceará, Fortaleza Um abraço especial pra todo o Nordeste, Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo também curtindo aí, aquele abraço Família Veloso lá em São Paulo Um forte abraço Abraço especial também para os meus patrocinadores que estão patrocinando essa live Gostaria de mandar um abraço especial pro meu amigo João Luís, Júnior e João Luís da Baterias Montes Claros Aquele abraço O meu primo O Heves do Depósito Santa Lúcia Alô Branco, aquele abraço Depósito Santa Lúcia Um abraço especial Gilberto da Mecearia lá em Esporas Aquele abraço Um abraço especial RS Mecânica Em São Luís de Minas Lava Jato e Mecânica Robinho Meu amigo Robinho lá de Esporas Aquele abraço meu irmão Um abraço especial para Gilberto da Emal de Esporas Um abraço especial também para Neném de Esporas Casa de Carro em São Luís Meu grande amigo Pezinho Aquele abraço meu irmão Luís Fernando Oficina e Borracharia lá em São Luís Aquele abraço Vamos lembrando aqui Vamos falando o nome das pessoas aqui Se a gente for lembrando a gente vai falando aí, beleza? Todos os patrocinadores aí Aquele abraço E vamos de forró Vamos trazer mais moda apaixonada para a galera curtir aí E aí Um abraço especial para a galera curtir aí, beleza? E aí Um abraço especial para a galera curtir aí, beleza? Um abraço especial para a galera curtir aí, beleza? Um abraço especial para a galera curtir aí, beleza? E me jurou E me jurou que amor sem fim Nos divertir aí, beleza? Nos divertir e curtir, curtir coisas boas Podemos é mesmo comemorar Para que sofrer por mulheres a toas Amigo Amigo, a tempestade vai passar Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Um abraço especial para a galera curtir aí, beleza? Vamos de forró Vamos de forró Uh! Sou o amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Uh! Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais Mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Uh! Pra galera apaixonada Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Não Posso ficar Nem mais Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Uh! Música Vamos de maior apaixonada aí, um forte abraço a toda a galera curtindo aí É Veloso Neto, Bruto do Bailhão, fazendo tudo ao vivo E pelo canal da Ana Divulgações Que ele abraça todos os internautas aí, todos os fãs, os inscritos do canal aí Você que está passando pela primeira vez, que ainda não é inscrito Se inscreva no canal, deixa o like aí Forte abraço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês Música Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Veloso Neto, o Bruto do Bailhão Música 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 Meu Deus é tão difícil esquecer, um amor verdadeiro Ai meu Deus é tão difícil esquecer, um grande amor Eu fiquei com tantos por aí, pra ver se esquecer E mais um meu amor por você, só ao mesmo Nas noites frias o meu caminhão, meu melhor amigo E o solitário vou pelas madrugadas Em currado vem a nossa canção, me dói o coração, meus olhos enche dada Música Resolvi pinta no para-choque, o nome dela No para-brisa já meio embaçado, eu também escrevi Uma frase de amor, vem apaixonar Baby eu te amo, pelo amor de Deus, volte pra mim Sou o cowboy da estrada A procura de um primeiro amor, um amor verdadeiro Sou o cowboy da estrada Sou o cowboy das paradas, vou cortando esse Brasil inteiro Sou o cowboy da estrada, vou curtindo os rodeios A noite chega e bate a solidão, piso o fundo, esqueço o freio A noite chega e bate a solidão, piso o fundo, esqueço o freio Woo! Música 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 Ai meu Deus é tão difícil esquecer um amor verdadeiro Ai meu Deus é tão difícil esquecer um grande amor Já fiquei com tantas por aí, pra ver se esquecer E mais o meu amor por você, só aumentou Nas noites frias Nas noites frias o meu caminhão, meu melhor amigo Meio solitário vou pelas madrugadas Música 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 Todos os meus amigos curtindo aí Música 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 Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na voz E ela me deu um pó Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu ar Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Jurando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti ela atender Sou indo me responder Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti ela atender Sou indo me responder Aceita que dói mesmo Tenho tanta liberdade Mais outro amor Pra mim não serve É para ela O que eu já tinha em casa É para ela Faz pra ela Pensei a galera Curtindo aí A galera de São Luís E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Que é Insistia Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela Jorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistia ela também Sou indo me responder Aceita que dói mesmo Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumar Oh meu Deus de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Ela perdoa Coração desarrumar Oh meu Deus de solidão Coração desarrumar Coração desarrumar Coração desarrumar Beleza Beleza Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo tudo ao vivo aqui Um forte abraço A toda a galera curtindo A galera do Brasil inteiro Aqui no canal da Ana Que no canal da Ana Divulgações Forte abraço Que Deus abençoe a cada um de vocês Curtindo aí Você que está passando pela primeira vez no canal Que ainda não foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe o like Que vai ajudar muito Que Deus abençoe cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço Um abraço especial A todos os meus amigos Curtindo aí Meu grande amigo Netinho Brito Fazendo essa transmissão legal aí Um abraço Meu irmão Grande cantor Netinho Brito Da cidade de Montes Claros Minas Gerais Forte abraço Meu irmão Tamo junto Forte abraço A toda a galera Curtindo aí Gostaria de mandar um abraço especial Também para a galera De São Luís de Minas Galera do Alto Astral Galera da banda Alto Astral Lá de São Luís de Minas Aquele abraço Que Deus abençoe Todos vocês Sucesso aí Meus amigos Elto Gilmar Robson Do Acordeon Gostaria de mandar um abraço especial Também Para o sanfoneiro Fábio Lá de São Luís De Minas Alô Fabinho Aquele abraço Meu amigo Tamo juntos Um abraço especial Para toda a minha família Lá em São Luís De Minas Um abraço especial Para os meus irmãos Valdomiro Zé Reinaldo Ana Cláudia E Elenilde Um abraço especial A todos vocês Um abraço especial Para os meus pais Geraldo Veloso E Judite Um abraço especial Também para a minha esposa Magda Loyola E toda a família Minha sogra Dona Danilca E para o meu amigo Walter E minha amiga Natália Aquele abraço Que Deus abençoe Cada um de vocês Veloso Neto O bruto do bailão Veloso Neto O bruto do bailão Vamos fazer um som romântico Agora para a galera Que está curtindo Galera que está curtindo Nesse feriadão E vamos fazer um som romântico Aqui Aquele abraço A todos vocês Meus amigos Veloso Neto O bruto do bailão Música Música Fazer um som romântico e pra galera curtir Velozoleto, o bruto do bailão Música 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 Tô por aí Por toda a cidade, curtindo saudades, tô por aí O último volume, o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olha perdida em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão E o meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Música Vou por aí Eu morro de amor por ela Ela nem aí Ela nem aí Saudade rasgando o pé Pra onde ir Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela Ela nem aí Ela nem aí Doite fria Doite fria madrugada Tô por aí 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 Música Pra onde ir Música Pra quem sorrir Tem cada esquina aumenta a minha solidão E o meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Música Vou por aí Eu morro de amor por ela Ela nem aí Ela nem aí Música Saudade rasgando o pé Do pra onde ir Música Eu morro de amor por ela Ela nem aí Ela nem aí Música Doite fria madrugada Tô por aí Música Vou por aí Pra onde ir Pra onde ir Música Um abraço especial pra galera curtindo o som Veloso Neto Música 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 Quantas Quantas estrelas já vi Música 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 Minha vida Música 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 Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Tenho sol como abril Traz o que aceito demorar comigo Numa palhosa No canto da serra Será o nosso abril Traz o que é seu E vem correr Demorar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras doites de luz Tem uma varão Que é minha e que é sua Demorar comigo Minha amiga senhorita Demorar comigo Doce amiga senhorita Demorar comigo Fui 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 Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde eu vou De onde venho, não importa, pois já passou E o que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Tenho sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhosa, tanto dá certo, será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correr E morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma baranga que é minha e que é sua Vem morar comigo Minha beiga senhorita Vem morar comigo Doce beiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Veloso Neto Bruto do Valhão Fazendo tudo ao vivo Fazendo esse seresta de luxo Pra galera curtir O feriadão 15 de novembro Um abraço Todos os internautas aí Quem ainda não for inscrito no canal Se inscreva Deixa o like e ative o sininho das notificações Forte abraço Que Deus abençoe cada um de vocês Olho no espelho Meus olhos vermelhos Meu rosto cansado De tanto chorar Não quero ir pra rua Levando na raça Tô vivendo sozinho em casa Tô sofrendo feito um cão sem dom Bebendo e chorando De ouvir os modão De João Moreno e Mariano Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olho no espelho, meus olhos vermelhos Meu rosto cansado de tanto chorar Não quero ir pra rua No peito a saudade sua, tirar minha paz Ai, 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 essa vida bandida, judia demais Vou montar um boteco em casa Ruiz, cerveja e cachaça Esse meu coração vagabundo Tá levando na raça Tô mais um boedo nessa cidade Vou cantar e chorar e beber Como te esquecer Se ainda ontem chorei de saudade Tô vivendo sozinho em casa Tô sofrendo feito um cão sem dom Bebendo e chorando Deu fim dos modans João Moreno e Mariano Um abraço especial pra dupla João Moreno e Mariano Meus amigos de São Paulo Valeu Um abraço especial pra todos os internautas curtindo aí Que Deus abençoe cada um de vocês São muita gente Não consigo falar o nome de todos Mas um abraço de coração a cada um de vocês Quem ainda não foi inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe o like Ative o sininho das notificações Que Deus abençoe Grandemente cada um de vocês Bom demais Um abraço especial Aos internautas que estão aí assistindo Gostaria de pedir também pra visitar o meu canal Veloso Neto Oficial Lembrando Veloso Neto com dois L e com Z Veloso Neto Oficial Visita lá e se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Deus abençoe cada um de vocês Vamos de mais moda apaixonada Pra galera que tá curtindo o feriadão 15 de novembro Curtindo aí toma numa Que Deus abençoe cada um de vocês Veloso Neto O bruto do bailão Veloso Neto O bruto do bailão E vamos de mais moda apaixonada Um forte abraço Norte e Nordeste Aquele abraço Galera de São Paulo Curtindo aí Aquele abraço A família Veloso lá em São Paulo Meu primo G Anderson G Anderson Rocha Minha prima Zilma Veloso Primo Fernando Gabriel Alô Gabriel Veloso lá em São Paulo Ailton Veloso em São Paulo Aquele abraço A toda a família Veloso curtindo aí em São Paulo Família Veloso de Brasília Distrito Federal Brasília DF Também aquele abraço Galera de Goiânia Todos os amigos lá de Goiânia Tiãozinho Porto de Goiânia Guto da dupla Guto e Léo Aquele abraço A toda a família Veloso de Goiânia também Essa é para os corações apaixonados Meu ex-amor se não for pé de mundo Dei de outra chance pela última vez Ouça os apelos e quem canta e chora Porque o seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Como geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem vel Me deixe solto num quarto trancado E eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afé Do seu alfabeto e o ouro do ar Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto geral Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto geral Se dá meu corpo aquecer teu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível um quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito que se eu quiser com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu quiser com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu quiser com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu quiser com calma A alma seu defeito é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você lutar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E muda o caráter Você muda a consciência É essencial E a outra pessoa eu não me apaixonar E a outra pessoa eu não me apaixonar Porro de medo de você mudar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Oh meus amigos Júnior e João Luiz Alô João Luiz Um abraço meu irmão Tamo junto Baterias Montes Claros Depósito Santa Lúcia Lava jato e troca de óleo Lava troca de óleo Lava car RS Oh meu amigo Robinho De São Luiz Esporas Um abraço Robinho Tamo junto meu irmão Lava jato e troca de óleo Luiz Fernando Oficina e Borracharia Casa de Carne São Luiz Gildemar de Esporas Gilberto Mecearia em Esporas Aquele abraço Neném de Esporas Um abraço Tamo junto Marcelinho Bar e Lanchonete do Marcelinho Meu amigo Marcelinho Lá em Esporas Um abraço meu irmão Tamo junto E toda a galera apoiando E curtindo o som do Veloso Neto Bruto do Malhão Forte abraço a todos E vamos de moda apaixonada Vamos fechar as duas horas de live Para a galera que está curtindo legal Um forte abraço a todos Vamos trazer mais um shot Para a galera curtir Um shot bem apaixonado Um portão Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos E aí Um abraço a todos Veloso Neto, o bruto do bailão. 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 É Veloso Neto, bruto do bailão, fazendo tudo ao vivo Vamos de forró Gostaria de pedir a galera que tá assistindo aí Pra visitar também o meu canal Veloso Neto Oficial Veloso Neto com dois L e com Z É só você digitar no Youtube Visita a gente lá, se inscreva no canal Ative o sininho e as notificações e deixa o like Um forte abraço a todos vocês curtindo aí Você que chegou pela primeira vez aqui também no canal da Ana Divulgações Se inscreva, ative o sininho e as notificações Deixa o like, vai ajudar muito, que Deus abençoe cada um de vocês Vamos de bora apaixonada É Veloso Neto, bruto do bailão, fazendo tudo ao vivo Vou dar um abraço especial para o meu grande amigo Netinho Brito Grande artista da cidade de Montes Claros Alô Netinho Brito, abraço meu irmão, tamo juntos Galera, pedi uma moda aqui, vou fazer mais ou menos assim ó Um abraço especial a todos meus amigos presentes Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Cansado da vida torta Resolvi bater na porta Do regente da nação Sem jogar conversa fora Comecei a minha história Doutor, eu sou um ladrão Ovo relógio de carteira Depois saio na carreira Para uma praça qualquer Entrego pro comprador O seu valor E jamais direi quem é Depois de uma brincadeira Gasto tudo em bobagem Não aproveito um vizinho Igualzinho um cão sem dom Vou vivendo no abadão Como filho de ninguém Toto me deu outra imagem Sem mancha de tatuagem Quero outra identidade Quero outra identidade Porque já estou cansado De viver abandonado Pelas ruas da cidade O doutor O doutor O doutor O doutor O doutor A minha vida mudou Veja quanto amor dobi O vô, maçã e morango Estou, vô, nofe de frango Eu tinha no dia a dia Enchei a lata de escola Mas quando eu ia pra escola Para aprender a lição Nessa hora o trem passou E o barulho me acordou Veja que decepção Sobre o vento viaduto Naquele triste jeito Estava eu novamente Nem cabia sobre a mesa Nem conforto da nobreza Sem mansão e sem regência No sono regenei Mas amanhã voltarei A ser o mesmo menino Tomando e depois correndo Tomando e sobrevivem Na regência do destino Um abraço especial pra galera Do Altastral Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão No verão a gente viajava Impossível te esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Adorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre ele está com seu par Sou igual a Adorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Corradinho como eu venho Uhul Não aguento esta saudade Que está me tirando o som Tô sofrendo e tô largado Feito um caso ou sem nome Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Teu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa Adolim Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Adolim Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho Como eu é Boa, boa Adolim Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual a Adolim Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho Como eu é Vamos de forró Chegando a hora de finalizar Como prometido Estamos cumprindo duas horas de live Pra galera Curtindo aí Um abraço especial do Bruto do Bailhão A todos vocês Curtindo aí Do Brasil inteiro Galera de São Paulo Galera de Goiânia Galera de Fortaleza Todo Ceará Norte e Nordeste Aquele abraço Todos meus amigos Receba o abraço Do Bruto do Bailhão A cada um de vocês Que Deus abençoe A todos Pela passagem Nessa live Feriadão 15 de novembro Vamos embora Apaixonar Trazando mais essa aqui novamente Chegando a hora de finalizar Graças a Deus Essa música tocou muito Todo Norte e Nordeste Que Deus abençoe A todos vocês Que curtem o Bruto do Bailhão Tamo junto galera Música 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 Ó cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou o amor Dei minha mão de novo Eu preciso saber Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Ó cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou o amor Dei minha mão de novo Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Sorte pra esquecer Um abraço Um abraço especial A toda galera curtindo A galera que acompanhou A live Que Deus abençoe Grandemente cada um de vocês Gostaria de mandar um abraço especial Para os meus amigos Netinho Brito E Ana Divulgações Da cidade de Montes Claros Fazendo essa transmissão legal Aqui pelo canal da Ana Divulgações Netinho Brito Grande artista de Montes Claros Muito obrigado meu irmão Pela força E tamo junto Um abraço especial A todos os patrocinadores Desta live Gostaria de falar o nome deles Rapidinho aqui Que Deus abençoe Cada um de vocês Veloso Neto Bruto do Bailhão Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe o like Que vai ajudar muito Um abraço especial Muitos Claros Baterias Depósito Santa Lúcia Lava Jato E troca de óleo Lava Car RS RS Meu amigo Robinho Luiz Fernando Oficina e Borracharia Casa de Carne São Luiz Gildemar de Esporas Gilberto da Mecearia De Esporas Nenê de Esporas E Bar e Lanchonete Do Marcelinho Um forte abraço Tamo junto meus amigos Que Deus abençoe Cada um de vocês Todos vocês curtindo aí Vamos fazer a saideira Aqui pra finalizar Veloso Neto Veloso Neto O bruto do bailão Feito chuva de verão Necessária Necessária Mas passageira Entrou no meu coração Pagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O olhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, 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 dói, dói Dói, dói, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai, ai Valeu galera Um abraço a todos vocês curtindo Fiquem com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado pela participação na live Você que vai ver essa live depois Vai ficar aqui no canal Muito obrigado Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa o like Que Deus abençoe Um forte abraço de coração Do Veloso Neto O bruto do bailão A todos vocês Valeu Um abraço Veloso Neto O bruto do bailão Beleza minha galera Que é o cantor Veloso Neto O bruto do bailão Estou fazendo essa live Pra vocês curtir No feriadão 15 de novembro E vamos de forró O bruto do bailão O bruto do bailão Necessário a mais passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade O molhado da saudade O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Foi embora e só ficou O molhado da saudade Hoje eu bebo a solidão Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, 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 dói, dói Dói, dói, dói Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai É pra dançar, galera! É pra dançar Vindo chuva de verão Necessária, mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou Um olhando da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Foi embora e só ficou Um olhando da saudade Hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, dói Ai, ai, dói, dói Ai, fãi, dói, dói, dói Tchau, tchau. Veloso Neto, Bruto do Bailhão, fazendo ao vivo, aqui pelo canal da Ana Divulgações, um abraço especial, Ana Divulgações, meu grande amigo Netinho Brito, grande cantor aí, um abraço especial, tamo junto meu irmão, e vamos de forró. Um abraço pra galera, apaixonada aí do Brasil inteiro, curtindo essa live, um forte abraço do Bruto do Bailhão, Veloso Neto, e vamos de forró. Vamos trazer moda apaixonada pra galera curtir. Uuuuh! 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 Todas as noites venho nesta casa, para dar fim da minha tristeza. Todos já sabem a hora em que chego, deixo reservar num canto esta mesa, mando retirar as outras cadeiras, para ninguém sentar ao meu lado. Se ela não pode vir, sentar comigo, não senta ninguém, nem mesmo a mim, pra não ver chorar, esse embriagar. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que ama, fumo um cigarro e peço mais um, quando estou de fogo, o resto eu derramo. É pra dançar galera, uuuuh! O dono do bar já sabe que eu, não dou valor nenhum em minha vida. Sabe também, sabe também, o que aconteceu, porque eu perdi minha mulher querida. Por uma mentira, ela foi embora, diz que também chora, baguada e sentida. Sou fraque sem ela, essa dor que não sara, aqui nesse bar, eu já enchi a cara, mas não esqueci o amor dessa bandida. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que ama, fumo um cigarro e peço mais um, quando estou de fogo, o resto eu derramo. É pra dançar e curtir! Woo! Um abraço especial pra galera do Brasil inteiro, curtindo aí o bruto do bailão, Veloso Neto, ao vivo! Alô Norte! Alô Nordeste! Alô Minas Gerais! Aquele abraço! Alô Nordeste! Alô! Alô Nordeste! Incluzei a ponte lá em Brasília de Minas, rodei o Norte de Minas, Procurando meu amor Não sei porquê Essa menina foi embora Procuro saber agora Arrasando a minha dor Em São Francisco Lá em Caraí de Minas Em Mirabela o meu sorriso E aos poucos se acabando Em coração Minha cidade natal Um poeta recitava Um verso de amor quase chorando E eu cantava bem assim Vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão Pro rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Cruzei a ponte Lá em Brasília de Minas Rodeio o norte de Minas Procurando meu amor Não sei porquê Essa menina foi embora Procuro saber agora Arrasando a minha dor Em São Francisco Lá em Caraí de Minas Em Mirabela o meu sorriso E aos poucos se acabando Em coração Minha cidade natal Um poeta recitava Um verso de amor quase chorando E eu cantava bem assim Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Vou, vou passar em Montes Claros Vou fazer um apelo Na televisão No rádio Vou cantar bonito Pro mundo infinito A nossa canção Vamos de forró Veloso Neto Bruto do Bailhão Fazendo ao vivo Aqui pelo canal da Ana Divulgações Um abraço especial Meu grande amigo Netinho Brito Ana Divulgações Aquele abraço Tamo junto e misturado Um abraço especial A todos os meus amigos curtindo Todos os patrocinadores Dessa live Daqui a pouco vou tá falando O nome de todos Um forte abraço a todos Vamos de forró Essa é apaixonada demais Alô Norte e Nordeste Segura essa aí Um abraço especial Para os meus amigos Os curiosos da vaquejada Edmilson e Paulo Vaque Vamos de forró Vamos de forró E aí E aí É o bruto do Bailhão Fazendo tudo ao vivo Um abraço especial Um abraço especial Para toda a galera Curtindo aí As redes sociais Alô Todos os internautas Curtindo aí O Bruto do Bailhão Um forte abraço De coração a todos vocês Alô meu Brasil Forte abraço Veloso Neto Bruto do Bailhão E vamos de forró E vamos de forró Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Ela foi embora e deixou minha vida de ponta cabeça Ó como é que eu tô Pareço um menino chorando sozinho, homem sem carinho Ó como é que eu tô Pedido, barbudo, largado, absurdo e há tempos um banho eu não tomo mais São noites e noites só perambulando, esquinas e ruas por ela chamando É isso que mulher bandida faz Segura assim, ó Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Ela foi embora e deixou minha vida de ponta cabeça Ó como é que eu tô Pareço um menino chorando sozinho, homem sem carinho Ó como é que eu tô Pedido, barbudo, largado, absurdo E há tempos um banho eu não tomo mais São noites e noites só perambulando Esquinas e ruas por ela chamando É isso que mulher bandida faz Segura aí Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Tô aqui num bar qualquer Bebendo cachaça por uma mulher Bebendo cachaça por uma mulher Tô aqui num bar qualquer Vamos de forró Veloso Neto, o bruto do bailão fazendo tudo ao vivo Veloso Neto, o bruto do bailão Essa vai especial pra galera que curte cavalgar Um abraço especial pra galera que esfora São Luís de Minas Ele abraçou Menino, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela Eu brilho e ilumine esse lugar E moça não repare no meu jeito sem prão Sou bicho do matão e criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada reggae em roça Lançar a luz da lua cheia E nós acende um paiê E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Menina, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Meu brilho e ilumine esse lugar E moça não repare no meu jeito sem prão Sou bicho do matão e criei um sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado É na levada reggae em roça Lançar a luz da lua cheia E nós acende um paiê E fica junto o tempo inteiro E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina É na levada reggae em roça Lançar a luz da lua cheia E nós acende um paiê E fica junto o tempo inteiro É na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Mas imagina de botinha Papai do céu me deu essa menina Vamos de forró Um abraço especial pra galera Curtindo aí Galera de todo o Brasil Curtindo aí Veloso Neto Bruto do Bairão Vamos de forró Uh! 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 Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É pra dançar e curtir Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua É pra dançar e curtir É pra dançar e curtir É pra dançar e curtir O jeito é voltar Vou viver com esse amor Uh! É Veloso Neto Bruto do Bailhão fazendo tudo ao vivo Gostaria de mandar um abraço a todos os meus amigos Curtindo essa live maravilhosa, são muita gente Não consigo falar o nome de todos Mas que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo, que está curtindo Compartilhe aí com seus amigos Um abraço especial de coração a cada um de vocês Alô Minas Gerais, galera de São Paulo, galera de Goiânia, galera de Brasília, Distrito Federal Família Veloso, forte abraço a todos Lá em Brasília, DF Também em Minas Gerais, galera de Minas aí Alô Norte, Nordeste, aquele abraço Vamos de moda apaixonado Ontem ela me ligou E chorou e chorou de soluçar Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Pergulhado em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dom do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém no seu lugar Woo! 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 Ontem ela me ligou E chorou de soluçar Inflorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Pergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dom do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode me curar Já tem alguém no seu lugar É paixão, irmão! O queita o sol! O queita o sol! O queita o sol! O queita o sol! Vamos de forró, vamos de maior apaixonado Um abraço especial a toda a galera curtindo aí Toda a galera, todos os amigos aí Um forte abraço a todos, vocês comentando, curtindo aí Aquele abraço que Deus abençoe a cada um de vocês Vamos de forró, é pra dançar e curtir o feriadão Pra tomar uma legal aí Sempre quando eu chego em casa, ela já espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo, quero adivinhar aonde foi que andei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, mas já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante gozar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo, quero adivinhar aonde foi que andei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, eu acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante gozar de vítima Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante gozar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Um abraço especial pra galera de São Luís Galera de Esporas Um abraço especial pra galera de Claros dos Roções Água Boa Galera de Francisco Sá, aquele abraço Brasília de Minas Mirabela, Coração de Jesus Galera de Montes Claros, curtindo aí Vamos de forró Um abraço especial Um abraço especial pra todos os amigos curtindo aí Um abraço especial pro meu grande amigo cantor Netinho Brito Aquele abraço meu irmão, tamo junto Essa vai pra galera que curte carvalgada Rodeio e vaquejada, mais ou menos assim ó Tá estourado aquele eu não Eu tô comprando éboi, tô comprando éboi Tá estourado aquele eu não Eu tô comprando éboi, eu tô comprando éboi Tá estourado aquele eu não Eu tô comprando éboi, eu tô comprando éboi Tá estourado aquele eu não Eu tô comprando éboi, eu tô comprando éboi Eu tô comprando éboi, 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 eu tô comprando é Minha fazenda, mais de um milhão de gatos Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Tá estourado aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gatos Tá estourado aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Tá estourado aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele ou não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grãos Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de grãos Tá estourado aquele rão Tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado aquele rão Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Somos de forró Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser pião Mesmo quando eu te era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava tudo Sete dias da semana eu tava apaixonado O universo conspirou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, convençado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Sempre me orgulhei de ser pião Mesmo quando a gente era deixado de lá Eu tava acostumado, só levava tudo Sete dias da semana eu tava apaixonado E o universo conspirou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, convençado Até pelos playboys eu tô sendo imitado Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu, fungando no cangote das meninas Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e botim Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Vamos de forró Gostaria de mandar um abraço especial pra toda a minha família Curtindo essa live maravilhosa Lá em São Luís de Minas, todos os meus amigos de São Luís de Minas Toda a galera aí, são muita gente Um abraço especial pra toda a galera do Norte de Minas Tchau! 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 Mais uma noventa. E aí 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 E aí